Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos, sou Brunão Morada, estamos aqui no Hub Podcast. E aí, Brunão? O Hub que é esse aparelhinho eletrônico que conecta sistemas diferentes pra que eles possam operar todos em... Todos em harmonia e alegria. É quase um grupo de samba no pendrive, né? Que é o ministério dele. De pendrive eu entendo. E de pendrive ele entende, porque ele é DJ, se acabar o pendrive acabou o chamado. É isso. Acabou a energia, acabou o propósito. Entendi. Canta lá na igreja sem energia também? Hã? Canto, já cantei várias vezes. Não cantei, Vona? Não, a bateria cantou, é. Já cantei, a bateria não canta? A bateria canta. A bateria não é músico, não sai um si maior dali. Olha o tanto que você já... Numa tacada você tá afetando todo mundo, mano. Já tô afetando todo mundo. Você tá totalmente errado. Eu tô igual um cara aí. Tô igual um maluco aí. No pedaço. Meu Deus. E aí, meus amiguinhos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daqui a pouco ele vai pro store lá. Graças a Deus eu saí desse holofote de falar mais aí, né? É. E ali é ele, gente. Ô, Vona, você tá bem, Vona? Eu tô sempre bem. Ó, no mergulho, já aproveitando que eu também tô de mergulho hoje. Todo mundo de mergulho. Mergulho Loja Morada. Vestindo Loja Morada. Tira a mão da minha câmera. Eu vou ficar sem foto. Tá bom. A gente vestindo Loja do Morada. Se você quer comprar essas camisetas maravilhosas aqui, lojadomorada.com, meu bebê. Foca em mim, Telinho. Em mim. Em mim. Camiseta ungida. Moda gospel. É. Moda gospel. É doído. Loja El Shaddai. É doído, hein? Eu e o Vona tá na mesma pegada hoje, ó. Então a gente tem camiseta, tem boné, tem corta-vento. Moda evangélica. Tem corta-vento. Lojadomorada.com. E eu quero agradecer pra aproveitar já. Tem agulha de tatu nova lá também que tá vendendo. Agulha de tatu. Corta-vento. Corta-maldição. Anti-macumba. Temos aqui... Se você estiver usando a camiseta, não pega mal-olhada. Não pega mal-olhada. Caramba, velho. Camiseta boa mesmo. Temos aqui o perfume de espada de São Jorge aqui também. Não, calma. Abençoada. Calma. Desculpa. Eu quero agradecer a Mr. Videomaker, Bruno. Ah, nossos amigos. Eu vou agradecer. Por quê? Essa qualidade maravilhosa. Você falou e tá fazendo mesmo, hein, Flo? A gente precisa falar dos patrocinadores no começo. No início. Rapaz, mas é muito no início mesmo. Iniciou bonito, hein? Nem apresentou o convidado ainda. Nem apresentou o convidado ainda. Ah, não. Eu já tô agradecendo. Ele foi lá tomar um café. Ele foi lá... Eu já tô agradecendo aqui a Mr. Videomaker. Se você tá precisando de câmeras, lentes e equipamentos para vídeo... Qualidade. Qualidade maravilhosa. Eles são representantes da Black Magic. Procura o Marcão e pede desconto. Fala que você viu no Hub e fala assim... Marcão, quero um desconto naquelas câmeras top lá que o Hub usa. Mr. Videomaker e... Hub 22 o cupom. Hub 22. Vamos inventar. Cada vez a gente inventa um código. Então esse é podcast... É o código, já é o Pablo Marçal. Podcast top 25. Vai desbloquear todo mundo. Podcast top 25. Fala pro Marcão, podcast top 25 que ele vai te dar um desconto. Isso aí. E a Warbank, esse novo Banco de Talks, está chegando. Está chegando para trazer confiança ao digital. Então se você quer saber mais, warbank.com.br. Maravilhoso. E agora a gente vai apresentar o nosso convidado. Ele. Do dia. Ele que já teve. Eu falei um nome aqui, o convidado. Não, 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 não. Não, não. Ah, tá achando. Não, só na introdução já estou impactado. Vamos introduzir o convidado. Hoje aqui é só Erebarácia. Erebarácia. Sonhos proféticos. Eu estou queimando, irmão. Maurício, depois que eu fui no flame. Maurício. Já viu esse áudio? Já, já, já. Eu estou queimando, irmão. É só sonhos proféticos. Hoje nós temos aqui, gente. Ele que vive em uma sintonia a mais, mais alta aqui entre nós. Ele que trouxe profecias individuais aqui para todos nós. A minha não vai ser contada ao vivo, porque provavelmente deve ser alguma coisa. Já recebeu uma, Vona? Não, ainda não, porque está pronto. Gente, nós temos a honra de receber aqui nosso colega, nosso amigo, Fábio Coelho. Fábio Coelho. Então, é uma responsabilidade. O prazer está aqui entre vós. As cadeiras que eu digo. Meu Deus. E você está aqui com a gente hoje e amanhã está indo para a Europa. Sim, sim. Amanhã a gente está indo para a Europa. A gente vai fazer uma viagem para ministrar missionários brasileiros. Brasileiros que estão morando lá. A gente vai fazer Portugal, Inglaterra e Gales. E são missionários que você já tem relacionamento há muitos anos? Não, não. Na verdade, é um amigo meu que está lá, o Denis. E o Denis é ligado ao Luiz Hermínio. Então, eles têm uma rede de pessoas que estão ministrando e desenvolvendo, discipulando brasileiros na Europa. Então, a gente vai lá para estar com esses pastores que estão sendo discipulados e encorajados pelo Denis. Seria tipo uma manutenção para o missionário que está lá, tipo isso? Sim, sim. Na verdade, uma das questões do missionário, um dos dilemas do missionário até hoje, é que existe uma narrativa que o missionário é abandonado. Sim. E o pessoal, quando fala de missionário abandonado, a primeira coisa que vem na cabeça é grana. Mas o missionário não é abandonado só com grana. Ele é abandonado com falta de pastoreio, falta de cuidado, falta de cuidado com o casamento dele, com os filhos dele, falta de descanso, falta de um lugar para receber ele, para ele descansar. Então, a gente crê que tem homens e mulheres extraordinários que o Senhor está enviando para as nações. Então, nós queremos ir e abençoar, ministrar, profetizar para essas pessoas e encorajá-los. Muitos conhecem sobre a reciclagem dos missionários, deles voltarem para casa, mas acabam que eles acabam trabalhando muito, tendo que também mostrar para a igreja e para a liderança todo o trabalho deles e tal, e acaba que essa reciclagem muitas vezes não é bem feita e não há essa preocupação. Então, é muito importante essa saída para a vida do dia a dia do missionário, cuidar, pastorear o coração deles. Porque um dos maiores desafios do missionário é que ele fica na missão, no lugar onde ele foi enviado, e quando ele volta, ele tem que fazer uma turnê em igrejas para provar para as pessoas que o que ele está fazendo é algo real. É legal, é válido. E tem que mostrar aquele monte de foto com ele, com uma criança remelhenta no colo, e tem que fazer todo mundo chorar e contar uma história triste para provar para as pessoas que as pessoas... Para provar elas porque ele não pode ser esquecido. Então, você imagina, o cara está num lugar, o estresse da missão, no front, e quando ele volta, ele está no estresse de tentar provar para a igreja o que ele está fazendo. É real. Então, isso é muito grave. E, para mim, um dos maiores problemas desse abandono não é financeiro, mas é pastoral. Quando a gente olha Paulo... Estou falando para caramba já, não é? Vixe, é teu papel. A gente está na apresentação. É, microfone é teu. E aí, quando a gente vê ali em Atos, Paulo e Barnabé estão ali, estão na vida da igreja, estão ali servindo, e aí estão jejuando, orando, e, de repente, o espírito baixa ali e separa Paulo e Barnabé para a obra. E aí, eles são enviados, e aí você vai ver que eles começam a fazer uma viagem, vão para uma cidade, vão para Chipre e vão para outros lugares. A primeira coisa que vem na cabeça é quem pagou essa viagem. Quanto custava uma passagem de navio para Chipre naquela época? Quem que sustentou esse negócio? É verdade. Então, às vezes, a gente tem uma ideia romântica, que o espírito desceu em Antioquia e falou... E ele levou Paulo assim, Barnabé, e eles foram voando. Ou surgiu dinheiro no bolso. Não, isso pode ter acontecido. É mais fácil do que tempo. Mas eles foram enviados pela igreja. Então, eles são enviados, e o mais importante é, eles são enviados pela igreja, e eles fazem um tour, que a gente sabe lá no livro de Atos, e eles voltam para prestar contas à igreja daquilo que eles tinham feito. Então, eles foram enviados pela igreja e tinham um lugar para voltar. Então, o problema é que parece que, na nossa cabeça, envio não é um envio, né? É um tchau, né? É uma despedida, né? É tipo assim, vai e se vira, o problema é teu agora. Se Deus te enviou, Deus vai te sustentar. Mas isso não é um modelo bíblico. É verdade. Então, você vê em Atos que se levantavam ofertas pela igreja, pelos missionários. Paulo vai falar que é direito dos obreiros, dos missionários, que eles sejam cuidados, inclusive das esposas. Ele fala de Pedro, né? Que eles cuidavam de Pedro e da esposa. Então, fala de cuidado com ele, cuidado com a família. Então, são coisas que parecem que o pessoal rasgou da Bíblia. Então, esse trabalho de encorajar pessoas no campo missionário, eu acho que é muito honroso. Você tem um número de quantos missionários tem nesses países que você vai? Rapaz, eu fiz uma pergunta difícil. Não tenho. Isso aí é coisa para o Michael Barroco. Ele é o menino das planilhas. Não, eu não tenho números. Eu não tenho números porque, assim, primeiro que eu não tenho números. E, segundo que, na pandemia, gerou um caos no número. Porque teve uma grande quantidade de missionários que teve que voltar para o Brasil na quarentena da pandemia. Teve que voltar. Inclusive, eu conheço, você ouviu falar de gente que vendeu, tipo, casa, vendeu casas para poder pagar passagem de missionário. Tinha que voltar. E tinha que voltar. Não podia ficar lá. Caramba. Então, a gente tem... Quando fala de não poder, você fala de risco de vida mesmo. É. Não, assim, o país está fechando. O pessoal talvez não tinha um visto adequado para aquele tipo de situação na quarentena. E eu tinha que voltar. Então, uma galera que estava no campo missionário voltou por causa da pandemia. Então, a coisa está meio nebulosa. Mas são muitos. E todos os brasileiros. Vocês vão ministrar, só brasileiros. É, brasileiro. Não tem de outros da América Latina? Que eu saiba, não. Que eu saiba, vai ser só brasileiro mesmo. E, assim, Portugal, Espanha, Inglaterra, tem uma galera. Tem uma galera lá. Brasileira. Na Europa tem uma galera. E ainda rola muito também o preconceito da galera. Falar assim, ah, você é missionário em Londres, parça? Você é missionário em Miami? É, o que acontece... Você é missionário nos Estados Unidos? Você é missionário, ainda tem essa baita... Essa baita... Ignorância. É, meninice. Coisa minúscula, feia. Eu creio que... Sim. Eu creio que existe uma janela do Brasil, nos próximos anos, do Brasil para o Oriente Médio. A gente fala de fim dos tempos, a gente vai falar aqui. A gente vai olhar que o centro do que vai acontecer é o Oriente Médio, em Jerusalém. Então, nós cremos que, de fato, existe uma palavra sobre o Brasil, um celeiro apostórico, um conselheiro missionário para as nações. E não tem como. Do Brasil, vai fazer uma ponte para a Europa e da Europa para o Oriente. Então, eu acredito que Deus está preparando uma plataforma na Europa para receber, instruir, supervisionar, pastorear missionários brasileiros. É meio que tático na Europa. Sim, é tático. É tático. Portugal, Espanha, é tático. Eu acredito que esses lugares... Outro lugar também é Egito. Egito. Egito é um lugar, tem muitas profecias, Daniel 11. Na própria palavra, existe um direcionamento profético para o Egito. Sim. Onde que? Tem muita gente, por exemplo, Daniel 11, vai dizer que Egito vai encabeçar uma guerra contra o anticristo. Egito encabeçando uma guerra. O rei do norte e o rei do sul. E vai dizer que, parece que o pessoal lê às vezes assim, acha que o anticristo vai ser um político que vai regimentar todas as nações do planeta contra Jerusalém. Isso não vai acontecer. Então, vai haver resistência, vão haver lugares estratégicos. Tem lugar que não fala nada na Bíblia, não tem nenhuma profecia sobre o Brasil e os Estados Unidos no fim dos tempos na Bíblia. Sim. Mas tem, sobre Egito, e diz lá que tem um avivamento que vai acontecer no Egito e tem uma resistência do Egito com o sistema do anticristo. Então, tem lugares estratégicos. A Europa, com certeza, é um lugar, é uma porta. Porque não tem como, não é? Sim. Veio de lá para cá, não é? Então, a gente vai ter que passar por lá, para o Oriente. Vai ter que fazer o caminho de volta agora. Então, a gente está crendo que a Europa é um lugar estratégico para os próximos anos. E, como diz o Lorde Cunningham, que é o presidente da Jocum, que o Hemisfério Sul vai liderar o movimento missionário do Tempo do Fio. Forte. Mas os americanos estão dizendo isso. Então, os missiólogos estão falando isso. Porque... Está convergindo a palavra de todos. Ontem à noite, nós estávamos com um grupo de americanos lá e eles vieram orar por nós. E uma das mulheres lá, esqueci, ela tem um testemunho pesado, esqueci o nome dela. Ela começou a orar e falou muito a respeito disso. Falou assim, está tendo os maiores envios de missionários, estão sendo dos brasileiros. E tal. E começou a liberar muita coisa mesmo. Eu estou crendo e muita gente está crendo comigo. E essa profecia está rolando aí, década de 80. Vários homens de Deus já vieram aqui para o Brasil, mulheres de Deus, têm falado sobre Brasil, fim dos tempos, Brasil, grande comissão. Brasil e um envio missional para as nações. E eu creio, vou falar um negócio maluco aqui. Eu estava conversando com um amigo meu, da FAI. Você conhece a FAI? Que é uma missão lá em Israel. E a gente estava conversando sobre criar uma plataforma de treinamento na Europa para enviar pessoas para o Oriente. Só que aí a conversa foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando e a gente ia viajando. E aí uma hora a gente parou para pensar e falou assim, mas como é que o brasileiro vai fazer para pregar o evangelho lá no mundo árabe? O brasileiro não consegue nem falar inglês direito. É um ponto. Como é que é isso? Como é que o cara vai chegar lá na China e vai pregar o evangelho? Porque uma coisa é ir para a Europa e falar para o brasileiro. Outra coisa é tentar ir lá no Iraque, pregar o evangelho lá. E aí eu creio que vai acontecer no tempo do fim exatamente o que aconteceu lá todos os dois. O Espírito vai descer sobre um povo e eles vão começar a pregar as maravilhas de Deus em outros idiomas. E eles ou entendiam cada um no seu idioma aquilo que eles falavam. Então vai haver... Eu acredito que o tempo do fim tem três coisas que vão acontecer. Atos 1 e 8. Maior avivamento da história. Maior envio missionário da história. Maior colheita de almas da história. E maior perseguição e martírio da história. A gente tem que se preparar para isso. Então por isso que estamos indo para a Europa. Responderam a tua pergunta. Uau. Você acha que a nossa geração vai ver isso acontecendo? Eu estou trabalhando para isso. Caso não aconteça, você se preparou. Eu me preparei e preparei pessoas. Sim. Porque a nossa função é... Tem que estar pronto. A nossa função é preparar o caminho. E quando a gente olha para preparar o caminho, o que Gabriel fala para o João Batista é ele vai preparar o caminho habilitando um povo preparado para o Senhor do Caizou. Então por isso que aí o nosso foco não é fazer, mas é discipular pessoas para, preparar pessoas para. E o seu ministério, ele é mais profético, né? Ministério profético, onde você flui mais, onde você... É. Escolas e tal. Onde começou, quando começou. É tanta pergunta que eu tenho a respeito disso. Até por conta da galera que está assistindo também. A gente já recebeu uma galera aqui de linhas que, tipo assim, cara, isso não existe. É, eu imagino. Então eu tenho realmente minhas vivências, acredito em tudo. Porém, o Hub aqui é uma galera. Todo mundo está vendo e tem de tudo. Desde os exageros. Sim. Desde o patético que não é profético. Tem muito. E desde a rejeição contra, desde tantos exageros e até os que se baseiam biblicamente para falar, não, cara, isso daqui acabou, foi para um tempo específico e tal, que sobrou só as profecias bíblicas. Então, eu costumo falar que eu sou um missionário. Eu sou um obreiro de Jesus Cristo cumprindo a grande comissão. Então eu sou isso aí. A pessoa pergunta assim, ah, mas como é que eu te apresento? Meu nome é Fábio. Foi assim que meu pai deu o meu nome e meu nome é Fábio Coelho. Mas, assim, na minha história, eu ouvi essa ênfase profética. E aí tem umas paradas assim que acontecem. Vou contar um pouco. Eu nasci num ambiente de igreja histórica, igreja metodista. E eu lembro que... Metodista Wesleyana. Não, metodista do Brasil. Metodista do Brasil. Que é a mais tradicional. E aí eu nasci nesse histórico. A minha mãe, muito influenciada por Suzano Wesley, mãe de João Wesley, ensinava a Bíblia para a gente desde pequeno. Então eu tive esse contato com a escritura muito cedo. O que aconteceu foi que, com 12 anos, eu estava no Rio, 12 ou 13 anos, um grupo missionário da igreja metodista foi lá para fazer um final de semana missionário. Nós éramos adolescentes. E, naquela época, a ideia de missionário era o seguinte, os caras vão vir aqui, a gente vai fazer umas cestas aqui, vai entregar comida para o pessoal. Então a missão estava muito atrelada à questão social, não que não seja, mas era quase que exclusivamente só isso. E muito regional também. Aí os caras chegaram e enganaram todo mundo. Fizeram uma reunião e aí os caras começaram a orar. Começou a cair todo mundo no chão e começou todo mundo a ficar doido. Só que assim, precisa entender que nunca isso tinha acontecido na igreja. Então não foi uma parada que as pessoas tinham... Ninguém tinha vivência com aquilo. Não, aquilo simplesmente aconteceu. E, de repente, a pessoa começou a falar em língua. E eu estava com 12, 13 anos, eu nasci no ambiente cristão, eu nunca tinha ouvido ninguém falar em língua. E aí, de repente, eu estou sentado aqui em um banco, tinha uma pessoa do meu lado e uma pessoa começou a profetizar para a pessoa do meu lado. E aí, cara, eu sou literalmente fruto de Cônus 14, que diz que quando houver profecia e tiver um incrédulo, o coração vai ser revelado e ele vai reconhecer que Deus está presente. E aí, aquele foi o momento que eu me converti, de fato. Foi diante de um ambiente com dons espirituais e uma pessoa estava profetizando para a pessoa do meu lado e nem estava profetizando para mim. Mas naquele ambiente eu fui tocado. Então essa foi a minha experiência. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a ficar doidão e me falaram assim, não, Fábio, você tem que ir em um lugar que a igreja metodista tinha uma faculdade no Rio de Janeiro muito conceitual chamada Bennett. Doidão como assim? Não, a gente começou a ficar atrás, lendo a Bíblia loucamente, orando loucamente. Ah, entrou num transe ali. Não, então foi doideira. Só que assim, imagina isso numa igreja histórica, né? Sim. E aí falaram assim, não, você precisa ir numa reunião. E aí eu fui numa reunião, o nome da reunião é Encontro de Louvor Profético, que foi o primeiro, acho que foi o primeiro que teve, que foi no Bennett. Aí você precisa entender uma coisa, isso foi em 1995. Noventa e cinco, profético, era uma coisa quase submundo, né? Então a gente estava... Underground, underground. Era, pô, total. Então nós estávamos num lugar, num auditório, devia ter umas 150 pessoas. E aí estava lá o Adama, o Asaf, o Sostenes, o Daniel de Souza, o Cláudio Claro. É o porão da parada. E era o Underground do Underground. Mas é, os Vingadores da Adoração, irmão. Aí estava o Moisés Malafaia. Moisés Malafaia. Não, cara, brabo. Vingadores da Adoração. Os Vingadores, irmão. Pegou o Chofar. Não, nem tinha Chofar, cara. Ninguém sabia o que era Chofar, bicho. Chofar 2000, mano. Ele fez a música da Marga. O Chofar tocou o Vingadores. Não, isso aí... Caramba. Não, ninguém sabia o que era isso. E aí nós estávamos nesse ambiente. E eu lembro, assim, que o... Eu lembro que o Moisés já faleceu. Ele era do Projeto Vida Nova de Lajá. Não sei se vocês conhecerem. O Moisés, ele... Cara, ele começou a cantar uma música. E Deus, literalmente, desceu ali. Foi a primeira experiência de um ambiente profético coletivo que eu vi 150 pessoas no chão chorando e buscando o Espírito Santo. Que música era essa? Você lembra? Era... Caramba. Deixa eu ver se eu lembro. Era... Eu não vou pagar esse mico aqui cantando. Mas... Manda um rap. Manda no flow. Mas era... Eu não sei a letra. Eu quero ver se eu só conheço. Não, mas é... Ama-te, Senhor Jesus, Tu és. Acho que eu não conheço. Nem tinha gravado. Foi bem antes da gravação. Antes que eu conheço a música. É... Vou te adorar junto ao teu altar e afirmar sua importância para mim. Jesus, né? E afirmar sua importância para mim. E aí, bicho, assim, a parada Jesus aqui. E assim, o que era louco é que assim, acabava a reunião, você estava no corredor, estava a Zaf, assim, o Ademar, a gente trocando ideia, assim, todo mundo normal. Porque ninguém sabia que era ninguém, era todo mundo. E aí eu tinha 15 anos. E aí isso foi também um narco, assim, do voo profético. Nessa época, nem eles tinham ainda aparecido? Nem o Ademar, nem o Azaf? Não, eles estavam, mas era muito no ambiente da comunidade. Então, assim, a nível Brasil mesmo... A nível Brasil mesmo, não era tão... Mas, assim, o Ademar e o Azaf já eram o Ademar e o Azaf. Entendi. E já pegando as pontes dentro que você está falando, quero que você volte a falar, já esclarece para a galera o que é um louvor profético. Então... Essa questão é o que mais pega. Porque você pergunta para uma galera, o cara... Ah, é, é, é... E não sai. Bateria batendo também. É, não sai. Não, assim, eu tenho misericórdia. Vamos lá. É, louvor profética... É, não sai. Então, vocês precisam entender o seguinte, nós estamos falando de 95. 95, a gente... Assim, eu tinha 15 anos. Eu tinha 4 anos. Então, a galera, tipo assim, era muito tateando a parada. Então, estava começando isso no Brasil. Então, as nomenclaturas, aquilo que falava, era muito, muito inicial. Então, dito isso, o pessoal sempre fala assim, sobre o que é adoração profética. E adoração profética e louvor profético é exatamente... Adoração profética é adoração. Porque o que é adoração? Adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. Então, eu tenho intimidade com o meu Deus. Por meio dessa intimidade, eu tenho revelação de quem Ele é. Então, por meio dessa revelação, eu respondo à medida da grandeza de quem Ele é. É impossível você adorar sem que isso seja uma atitude profética. Porque não existe adoração sem revelação. Então, o problema é que... É assim, eram nomenclaturas. Por quê? Por que havia umas nomenclaturas? Porque nós estamos afirmando. Nós cremos que o Senhor está levantando uma geração profética. Então, nessa época, começou essa questão da geração profética, geração profética. E aí, a música profética... E o que era a música profética na época? Não tinha tambor. Não tinha chofá. Essa é a questão. Sabe o que tinha? A Dermar cantando a Bíblia. E o Azaf cantando a Bíblia. Literalmente a Bíblia. A Bíblia, eu acho que não tem nada mais profético. Cláudio Claro cantando a Bíblia. Então, os caras abriam a escritura. E elas musicavam a profecia bíblica. Então, essa foi a medida da época. Porque tinha... Assim, nessa época, era uma zoeira de música. Do pessoal cantar aquilo que acha, aquilo que quer, que Deus faça. Os meus sentimentos, as minhas frustrações. E é sempre eu quero, eu preciso. E aí aparecem os caras cantando. Literalmente o que está escrito. Ainda bem que hoje mudou, não é? Ainda bem que hoje a igreja é sadia. Então, a expressão dessa época eram duas. Uma era cantar a escritura. E a outra era a questão da comunhão. Então, as músicas falavam muito de comunhão. Por quê? Por causa da vida da comunidade. É verdade. Tinha muita música de comunhão. E hoje você não vê a galera escrever mais sobre. Muito. Talvez que não tenha muita comunhão. Porque era uma ênfase da época. A vida da igreja, a comunhão, o discipulado. Então, a música era a expressão daquilo que eles viviam. E aí, não sei se vocês sabem, mas parte das comunidades... Algumas dessas comunidades começam por influência profética. E uma das pessoas que influenciou foi o John Walker, a família Walker. Influenciou parte desse movimento. Então, você tinha profetas por trás, profetizando a profecia bíblica. Você tinha pessoas edificando igrejas com a mentalidade profética. E você tinha os salmistas cantando aquilo que eles estavam experimentando em Deus. Então, isso foi um movimento muito grave. Então, é aí que a minha vida começou a ficar doida. E hoje tem muita essa fala do louvor congregacional e o louvor profético. É, mas não existe louvor que não é profético. Falar que louvor é profético é redundante. É igual a intercessão profética. Já viu isso? Isso aqui é uma intercessão profética. Quando você fala isso, está dizendo que não é. Mas não existe. Intercessão é profética. Porque ninguém intercede sem conhecer o coração de Deus. A palavra intercessão, ali em Timóteo, quando ele fala de... Eu te ordeno, antes de tudo. Apresente diante de Deus competições, orações e intercessões. A palavra ali é entrevista. Então, o que é que... Entrevista? Entrevista. Interceder. Então, interceder não é orar aquilo que eu quero que Deus faça. Interceder é orar aquilo que Deus deseja fazer no mundo. Interceder é o que Elias fez no monte. Deus falou, vai chover. Aí ele subiu. Fazer uma pergunta aos amados na mesa. Ah, vem. Vai colocar aqui na Berlinda. Se Deus falasse com você assim, vai chover. Vai cair um tempo oral. O que você faria? O que eu faria? Eu ia para um lugar e esperava a chuva cair. Deus falou para Elias, vai chover. Manda ela avisar o que ele fez. Subiu no monte e ficou intercedendo até que a chuva chegou. Então, quis ser intercessão. Elias sabia o que Deus queria fazer e provocou aquilo que Deus queria fazer por meio da oração. Então, essa época foi a época das descobertas. Mas essas conclusões que eu estou falando, são conclusões recentes. É, na época você não. Não, eu tinha 15 anos. E outra, estava no meio de pessoas que também estavam descobrindo as coisas. Essa parada sobre Elias. Deus falou o que ia fazer. Sim. Ele ficou intercedendo. Sim. Até que? Até que. Exato. Se ele não o fizesse, aconteceria? Deus ia achar alguém. Se sempre tem que ter alguém intercedendo para que Deus faça aquilo que ele quer? É que Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus servos, o profeta. Se Deus faz alguma coisa na terra, ele... Senão não teria sentido. Ele encontrou um amigo na terra com o qual ele contou o segredo do seu coração e compartilhou para que esse amigo pudesse participar disso por meio da oração. Quem é o profeta? O amigo de Deus. O amigo de Deus. A primeira pessoa que foi chamada... Não é o primeiro profeta, mas a primeira pessoa que foi chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Abraão. E qual é o... Quem é Abraão? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão é a expressão da intercessão. Imagina, o Senhor está indo destruir o seu nome do amor. Então, a agenda de Deus. Destruir uma cidade. Aí ele desce com dois anjos e está indo no caminho. Deus fala assim, vou visitar a casa de Abraão. Aí diz que o texto diz que ele para na porta de casa de Abraão, é o meio-dia ali, né? E aí Abraão vê o Senhor e convida Abraão para almoçar. Olha que maravilhoso. E aí o Senhor... E no texto é dito o Senhor ou o anjo do Senhor? O Senhor. O Senhor. É. E aí... E aí... Agora tu me pegou, mas é o Senhor, eu acho. Mas se não for... Se não for... Não, é mais porque eu vou acreditar, porque a palavra está falando, mas... Mas se não for, é. Se não for, é. Com certeza os outros dois são chamados de anjo, porque diz que depois fala que os dois anjos foram a Sodoma e tal. Mas é o Senhor. E aí... Aí imagina, o Senhor senta na mesa de Abraão e almoça com Abraão. Aí vem aquelas questões, né? Para onde foi essa comida, né? É. Essa é a Bíblia, gente. É a Bíblia que a gente tem aí. Um alimento espiritual. Aí eles estão lá conversando. Beleza. Aí depois, acabou o almoço. O Senhor... Os anjos vão na frente. E o Senhor... Aí tem a parada pesada. O Senhor fala assim... Eu vou esconder de Abraão. O que eu estou para fazer? Não. Ele é meu amigo. Então ele conta para Abraão o que está para fazer. Olha, olha. Aí... Olha o que acontece. A Bíblia diz que Abraão entra na frente de Deus. E fica entre Deus e a cidade. E começa a interceder pelo justo. Então só pode interceder quem conhece o coração de Deus. Porque senão você está orando, você não está intercedendo. E o que move a intercessão não é o que sai no jornal. Qual a diferença entre oração e intercessão? Intercessão é se colocar entre Deus e alguém. Interceder por algo, por alguém. Intercessão é você lutar por alguém, por algo, por um lugar, por uma região, por um povo. É entrar na frente de um Deus irado. Que está vindo para executar a sua ira sobre um povo injusto. E falar assim, eu tenho misericórdia. E se você só conhece o Deus irado e não conhece o Deus Pai, você não vai se colocar entre os dois. Então se você só conhece um Deus irado e não conhece o Deus que é amor, então você não conhece o Deus. Então isso é interceder. Orar é estar diante dele. E voltar à sua mente o seu coração, para que ele encha a nossa mente com seus pensamentos e enche o nosso coração com os desígnios do seu coração. Oração é uma conversa. Oração fala de eu me derramo diante de Deus e Deus se derrama diante de mim. Por isso que não tem como ter intercessão se não tiver oração primeiro. Porque só pode interceder quem tem uma vida de oração. Porque só quem tem uma vida de oração conhece o coração de Deus. E aí fica naquela conversa de Abraão e Deus, até o que chega naquele ponto ali, e Deus salva. Mas imagina, e se Abraão não tivesse intercedido? E se Deus não tivesse parado na casa do seu amigo? Então e se? E se? E se? Então você imagina, Deus, o Deus que é amor, estava para executar a ira sobre a terra. E ele encontrou um amigo para compartilhar o peso do seu coração. Para que o seu amigo pudesse participar desse momento por meio da intercessão. Tecnicamente ele participou da decisão de Deus. Ali assim. Ele não interfere na soberania de Deus, mas Deus na sua soberania permite que Abraão participe daquilo que ele está fazendo. Ele cede. Por amor ele cede. Porque Deus não precisa de nós para fazer nada. Exato. Mas Deus, por causa da sua misericórdia e da sua graça, decidiu nos incluir na sua obra. É louco isso aí. É. Isso é loucura. É loucura. E o profético, a base do profético é a amizade. Você não vai ver em lugar nenhum um Deus que se coloca nessa posição. Em religião alguma. Um Deus que se coloca em uma posição tão de ceder, sabe? É loucura. Ixi. É, querido. E aí, é isso. Eu nem sei onde está. E do seu... É legal que ele trazendo dessa forma, a gente vê o profeta diferente. Pelo menos eu aqui agora estou... Deu uma luz, né? É, porque a gente é acostumado com os profetas meio malucão. Meio aquele cara meio fora da casinha. Ele fala uma parada do nada. Na verdade, você trazendo dessa forma, a gente fala assim, a gente percebe. O profeta é um cara que talvez ele é mais amigo de Deus. Ele é um braudão ali que Deus conta os negócios pra ele. Então. É diferente, né? E aos seus amigos ele lhe conta segredos? Sim. Da vida dos outros também. Sim. Com certeza. É verdade. Aí está o problema. Aí está o nosso medo. E que foi o que ele fez com o Braão. Eu vou destruir a outra cidade. É uma visão diferente, legal. E Deus tem a mania de contar segredos da vida de pessoas apenas pra você saber que ele é seu amigo. E ele não permite que você faça nada. Que fitas, mano. Você já esteve num restaurante que passou uma pessoa e você sabia que tinha um demônio? Sim ou não? Mas aí quando você for fazer alguma coisa, Deus falou. Não. E aconteceu isso contigo? Já. Então, por que ele te revelou uma coisa se ele não queria que você fizesse nada? Só pra te mostrar, eu sou seu amigo. E eu tenho prazer de revelar meu coração pra você. Só que tem dias que não é um demônio, né? É, tem muita sorte de coisas, né? É. Só usei um exemplo. A gente estava falando aqui sobre a questão, esse Deus que é amor e revela os seus amigos, os seus planos, os seus designios. só que ele estava com um plano de ira ali sobre a cidade, né? Qual é o lugar, entre aspas, desse Deus hoje na sociedade que a gente vive que não consegue ver essa soberania sobre a terra que ele tem? Esse Deus que se ira, esse Deus que permite. O que você fala sobre isso? É que a gente precisa entender. No hoje que a galera não fala sobre isso, não prega sobre isso. Isso é uma boa pergunta. É porque, o que acontece? Criou-se uma divisão na escritura como Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo, né? Sim. Como se Deus do Antigo fosse um, sei lá, um tirano. Um tirano e o do Novo é um Papai Noel, entendeu? Exato. Dois avestos, né? É como se... Até porque a galera teologicamente defende que a figura do profeta no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, com a pessoa de Jesus, não se vê mais profetas em ofício. É, mas o que você faz com o Agabo? Se vê mais o dom profético. Com o quê? O que você faz com o Agabo, por exemplo? Agabo. Que é um profeta no livro de Atos. O que você faz com Silas? Que é um profeta. O que você faz com esses caras? Vai dar ruim, bicho. O problema é a gente querer adequar a nossa cosmovisão com a escritura. E atualizar a escritura segundo a nossa cosmovisão. Mas a escritura não tem que ser atualizada segundo a minha cosmovisão. Mas a minha mente precisa ser atualizada segundo a escritura. Porque está escrito que Agabo era um profeta na igreja de Atos. Está escrito que em Antioquia havia profetas e mestres. E aí? O que você vai fazer com esse texto? E aí comecei que tem que fazer um malabarismo exasgético para tirar o texto do contexto. Entendeu? Então, vou responder a tua pergunta. Sim, sim. Vamos lá. O mesmo Deus do antigo é o mesmo Deus do novo. Então, o mesmo Deus que é um Deus justo é um Deus de amor. Beleza? Então, qual que é a justiça de Deus? Não estamos falando de ódio, estamos falando de justiça. Qual que é a justiça de Deus? É mandar todo mundo para o inferno. Essa é a justiça. O justo seria esse. Na queda, né? Porque ele disse lá no jardim. Ele falou, se você comer, se você comer e sair, você vai morrer. O pessoal é contra a pena de morte, né? Acho que quem se titulou a pena de morte foi Deus. Ele falou, se você pecar, você vai morrer. E aí o que aconteceu? Paulo disse que quantos pecaram? Todos. Então, se todos pecaram, quantos são merecedores da morte? Todos. Só que o Deus, que é justo, que ele não absolve aquele que é culpado, o que ele faz? Ele se faz carne. Ele paga. Paga o tributo. Paga a dívida. Qual que era a dívida? Qual que era a dívida lá no Éden? Se você comer, você vai? Morrer. Então, o que Deus faz? Você faz carne e ele morre. Então, o Deus, ele mesmo, olha que doideira, ele mesmo se faz carne para placar a ira dele mesmo. Então, salvação, gente, salvação é um aspecto grande, né? Então, ele nos salvou, tem vários aspectos, mas um aspecto que quase o pessoal não pega é que Deus, Jesus não salvou do diabo, né? Jesus nos salvou da ira de Deus. Deus nos salvou dele mesmo. O que é o lago de fogo, gente? É a expressão máxima da ira de Deus. O mesmo fogo que queima nos olhos de Jesus é o mesmo fogo que queima naquele lago ali, mano. Então, o problema é que o evangelho hoje não fala isso. O evangelho fala, Deus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Procure a igreja mais perto da sua casa. O que? É um erro? Nunca procure a igreja mais perto da sua casa, né? Procure a igreja mais perto da Bíblia, né? Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito. Como o Senhor é Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Sendo que Apocalipse está escrito que o livro já está escrito desde a fundação do mundo, né? Como é que faz para escrever um livro agora se o livro já está escrito? Cá temos mais uma polêmica. Isso aí, Calvino explica. A Bíblia explica. Está escrito, pô. A Bíblia explica. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, como é que a gente faz para... O problema é que a gente criou uma narrativa de um Deus que é o Deus que a gente criou, entendeu? E o problema é que se eu adoro um Deus que eu criei, eu não adoro Deus, eu adoro um ídolo, né? Então, nessa, a gente pode concluir que, nessa fala aqui, pregai a toda criatura, mas aqueles que tiverem de se converter, vão se converter e ponto. É isso? E aí só Deus pode responder essa pergunta. Só Deus e Calvino respondem isso. Caraca, mano. Eu fiquei assim, mano, ele vai responder essa. Eu fiquei assim, mano, não sei... Não, eu até respondo, mas não quero, não. Dizem as más línguas que você poderia se envolver nessas questões. Não, não, melhor não. Muito bom. Mas o critério de Deus para salvar é dele. Minha opinião, tá? Minha opinião, Fábio Coelho. Eu acho que a gente perde muito tempo brigando para tentar entender os critérios de Deus que é dele. A gente gasta muito tempo brigando teologia para tentar entender... Entender o que é mais profundo que o próprio universo. O que não está escrito, por que se não está escrito, por que a gente vai brigar? A quem que são as duas testemunhas? Pergunta que toda semana a pessoa faz. Sei lá, pô. Por que que sei lá? Porque não está escrito. Aí fica cada um falando um negócio, aí fica uma briga. Por que que não? Porque ele não quis. É, não está escrito quem é, então... E agora? No fim a gente descobre. Qual que é o critério de Deus para eleger? Ah, a pessoa fica brigando. Se é eleição soberana, se é pré-ciência. Só sei o seguinte, que Deus salva... E Deus encarnou para subir a um madeiro para pagar uma dívida de morte. E nos arrancar de um império, nos transportar para o reino. E então, um Deus que tinha todo o direito de derramar sua ira sobre toda a criação. Ele derramou. Ele ofereceu a graça para nós. Então, se esse não é o Deus para ser adorado, eu não sei o que é. Então, o profético está relacionado a conhecer quem Deus é. Conhecer o seu coração, conhecer os seus pensamentos. Isaías fala que os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos. E onde é a diferença? Como é a diferença do dom profético? Boa pergunta. Se diria o ministério profético ou se diria o profeta? Ministério profético. O dom profético. O ofício profético. O ofício profético e o dom profético. Então, vamos lá. Porque tem o dom de profecia na Bíblia e tem o profeta na Bíblia. Vamos lá. Tem um capítulo no livro que eu falo sobre isso. Mas o que acontece? Na Bíblia, a gente tem muitos dons. E entre esses muitos dons, a gente tem pelo menos três classes de dons que são bem pontuais. Primeiro, tem o dom de Deus em Efésios. O dom de Deus é a salvação. Então, diz lá que o dom de Deus é a salvação. O dom de Deus. Em Coríntios 12, tem os dons do Espírito. Que são os dons do Espírito e o dom de profecia está ali. E em Efésios 4, tem os dons de Cristo. São cinco. Alguns falam que são quatro, cinco. Aí tem essa briga aí, mas beleza. Que são os cinco dons de Cristo. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O que é o dom de profecia? Profetizar é expressar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Ponto. Então, eu conheço o meu Deus. Eu tenho um relacionamento com Ele. Eu conheço os seus pensamentos. Eu expresso aquilo que Ele pensa, a sua urgência, o seu coração. Aquilo que para Ele é pesado, para aquilo que é urgente. É aquilo que Ele está falando sobre um tempo. E eu expresso isso através de uma linguagem humana. Então, o que é uma linguagem humana? Pode ser uma pregação, pode ser uma oração, pode ser uma música, pode ser arte, pode ser poesia. Sei lá. Então, isso é profetizar. O dom da profecia. O que é o ministério, o ofício, o profeta? Efésios 4, o texto lá já diz. E aqui tem a treta que o pessoal fica louco. Que aí sempre dá problema, mas vamos lá. Que diz lá o seguinte. Que Ele deu uns parapostos, profetas, pastores e mestres. Para quê? Para capacitar os santos para a obra do ministério. Então, qual que é a função de um profeta? Não é profetizar. A função primária de um profeta não é profetizar. A função primária de um profeta é capacitar os santos para que os santos se tornem proféticos. Então, essa que é a dinâmica. Então, concorda? Como é que você sabe? E a galera acha que ia sair revelando as coisas por aí. Então, é. A doidado. Então, acusar pecado não é profético. Isso aí é coisa de... Isso aí é... Sei lá. Pensei o que é isso. Isso aí é feitiçaria. É, mas... Mas isso é válido? Natan exortou Davi para uma mudança. Ele não acusou Davi. O Bruno já sabia da resposta, mas ele... Eu estou fazendo papel da galera de casa. Então, edificação, exortação e consolo. Edificação. Os três frutos da profecia. Edificação. Fortalecer e confirmar aquilo que você deve fazer. E aquilo que você está fazendo. Exortação. Encorajar para que haja uma mudança. E consolo. Trazer esperança. O problema é que se alguém fala profeticamente, não está trazendo esperança. Não está encorajando para uma mudança. E não está fortalecendo. Só está destruindo. Então, isso não é profecia. Isso é feitiçaria. Mas esse dom profético dela procede? Mesmo ela sabendo? Agora você abriu um buraco. Qual foi a pergunta? Se a pessoa revelou, por exemplo, um pecado e não teve... Não, a pergunta é boa. A base em cima disso que você falou, o sentido para a capacitação dos santos. Como ela revelou? É feitiçaria, demônio ou é um dom inerente da pessoa que ela usou errado? Vamos chegar lá. Então, só para confirmar, para a pessoa não entender errado. Dom de profecia é disponível a todos os santos. Então, Paulo diz em Coríntios 14 que todos devem buscar os dons, principalmente o dom de profetizar. Então, nós devemos buscar. Buscar com zelo. Então, está lá. Os melhores dons. Ah, eu não quero. Mas você está brigando. Briga com o Paulo. Inclusive, nisso, fala para buscar com zelo os melhores dons. Só que, antes disso, fala sobre os novos dons espirituais. E fala sobre o dom de profecia. E fala sobre o de palavra de conhecimento. Sim. Palavra de sabedoria. E qual que é a diferença? Rapaz, eu nem sei qual que é a ordem de perguntas de responder. Já foi umas cinco. Mas peraí. Não, mas calma. Vou abrir um parênteses entre parênteses. A gente está igual criança. Não, mas peraí. Calma. Vamos por um. Guarda. Guarda essa aí. Guarda essa aí. Você guarda a tua. Eu estou nas segundas. Espera aí. Calma. Vamos voltar na primeira. Eu estou na espera. Ele só está esperando a profecia mesmo. Não, você... Calma. Vai ter. Jesus revelou alguma coisa. Ele está aqui. Já, já, já. Não. Tu quer ao vivo no ar? Oi! Gelou. Nossa. Gelou. Gelou. Olha a cara dele. Mano, gelou. Falou, bicho. Não, vai. Estou te zoando. Pira, pira. Mas vamos lá, vamos lá. É mesmo? Então. Muito bom. Dom de profecia. Todos podem... Veja que o Mão está expandindo o templo. Não, isso aí todos nós mesmo. Vai, vai, não vou atrapalhar mais. Mas vamos lá. Então, dom de profecia. Todos podem buscar. O que é profetizar? É conhecer a mente e o coração de Deus e expressar isso através da linguagem humana. Um profeta de Efésios 4, a função... Não é que ele não profetiza. Lógico que ele profetiza. Mas a função dele, o que define um profeta, não é o resultado da sua profecia, mas é o resultado do legado que ele deixa. É se ele treinou alguém. Então vamos lá. Jogo de futebol. Você gosta de futebol aqui? Não. Não? Ninguém gosta de futebol? Não, muito. Vai, usa o exemplo que a gente vai saber. Vamos lá. Eu fui conhecer o Dodô do Pixote e depois descobri que ele era o Zé Roberto. Você tem uma ideia. Só para você ter uma ideia do nível de futebol aqui da galera. Então vamos lá. Mas a gente sabe... Time de futebol. O que é o impedimento? Só sabe mais do que eu. Estou brincando, a gente sabe. O time de futebol. Então você tem o time, você tem o técnico e a torcida. Então vamos para Efésios IV. Você tem os cinco ministérios que treinam o Santos, capacita o Santos para a obra do ministério. Então quem que faz a obra do ministério? Quem que faz a obra? Os jogadores. Não, mas quem que faz a obra do ministério em Efésios? O Santos. O Santos. Então quem que joga? Os jogadores são os Santos. E quem é o técnico? O técnico é o profeta. Não, os cinco ministérios. Beleza? Ixi, peraí. Não, não, não. Beleza. É que está ali. É que está capacitando o Santos. É, aposto. Cinco ministérios, capacita o Santos. O técnico é os cinco ministérios. Isso, beleza. Então a gente tem que tirar essa ideia maluca da nossa cabeça que o pastor é o cara que faz tudo na igreja. Na verdade o pastor é o técnico. Você já viu o técnico tirando o Zico que é uma lenda? Você já viu o técnico entrar para jogar? O técnico não joga. O técnico ele prepara o time, treina o time, coloca cada um na sua posição, na hora do jogo ele fica posicionando e se tiver alguém vacilar ele troca. Então os jogadores são o Santos, os cinco ministérios é o técnico e a torcida é o mundo que está assistindo esse troço aí para ver se o negócio funciona. Então um profeta não é definido se alguém profetiza muito, mas se ele está capacitando os santos para que eles se tornem proféticos. Um profeta é um treinador. É um homem que vai sentar com músicos e vai ensinar o que é ser uma música profética. Então assim, todos temos, entre aspas, temos que ser profetas. Não, calma. Mas... Não, agora eu estou com essa dúvida de verdade. Eu queria ainda dentro disso. Espera aí, vamos tudo de novo. Todos devemos buscar os dons. Certo. Então todos devemos profetizar. Certo. Mas nem todos são profetas. Então, qual que é a treta? É que em 2000 começou esse movimento dos cinco ministérios. E aí não sei se vocês pegaram isso, mas era assim. Deus está restaurando os cinco ministérios, beleza? Então vamos fazer uma fila aqui. Tem cinco filas. Era tipo aquele negócio que faz no final do segundo grau, que é teste de vocação. Aí você contava como é que era um profeta, aí cada um entrava numa fila e aí todo mundo entrava numa fila para saber o que era. Agora a pergunta é, se todo mundo for os cinco ministérios, quem que são os santos? Quem que vai treinar quem? Treinar o vento? Então você fala que tem gente que não vai agir em nenhuma área dos cinco ministérios. A maioria. A minoria. O que tem mais no campeonato brasileiro? Jogador ou técnico? O que é mais importante? Jogador ou técnico? Quando dá ruim, qual é o primeiro que você manda embora? É o técnico. Quem que levanta a taça? É o jogador. Quem que é o mais importante, Dão? É o jogador. Então o santo é o mais importante. Efésios 4 não está falando dos cinco ministérios, ele está falando dos santos. A função dos cinco ministérios são servos. São homens que vão pegar a toalha, um balde e descer. E servir os santos para que os santos edifiquem o corpo de Cristo. Errado é quem está nos cinco ministérios achando que é uma plataforma. Então, esse foi o problema. Que todo mundo achou que era um título. Que era uma plataforma de crescimento, de grana, de posição. Eu brinco lá no Rio. No Rio e no Nordeste, eu brinco muito. Se você levantar uma pedra, sai um apóstolo de baixo. Porque não tem mais pastor. Você reparou que tem lugar que não tem pastor mais? Você vai em reunião de pastor, não tem mais. E todo mundo é apóstolo. Mas aí, nessa visão, a gente tem pessoas que esquenta banco da igreja. E elas vão ser isso para sempre e está ok. Não, vamos tudo de novo. Não, não, vamos lá. Ele está incitando. Mal aluno. Vamos lá. Ele está incitando. Os cinco ministérios treinam os santos. E os santos cumprem a obra do ministério. Se tem alguém na igreja que ele não está cumprindo a obra do ministério, das duas uma. Ou ele não é crente. Ou não tem um ofício de verdade treinando a igreja. Porque a igreja pode ter neófito. O problema não é neófito. Porque sempre vai ter neófito, sim ou não? Sempre vai ter recém-nascido. O problema não é o recém-nascido. O problema é o cara que está há 20 anos lá. E é um crente nominal. Então, mas aí se o cara não atua em nenhum dos cinco ministérios, ele atua onde, então? Ele vai expulsar demônios, pregar o evangelho, curar enfermos, fazer discípulos. Ele não é um treinador disso. Não. Ele é alguém que está... Ele é um executor. Agora eu entendi. No dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Que é o cerne do evangelho. Ah, Fábio, morreu alguém aqui, vem aqui orar. Não. Ora tu, pô. Nem conheço o morto. Exato. Aí fez todo sentido. Por que eu não interro de alguém que eu nem conheço? Não iria nem no velório. Eu nem conheço muito. Eu já expulsei demônios pelo telefone, filho. Na moral. Normal. Bota aí no Viva Voz aí. Qual o center? Qual o seu demônio? Você acha que eu vou sair da minha casa? Pô, sou um demônio. O demônio é teu. Tu viu primeiro, bicho. Aperte nove. O demônio é teu. Aperte um para encher o cabelo. Dois para entrar na tranca rua. Você é nascido de novo? Sim. Então, pô, sai aí, bicho. Agora tu quer... Vamos ser... Meu Deus. Vai, vai, vai. Não, não. Vamos soltar uma boa. O senhor tem a misericórdia agora de nós. O Bruno não entrou ali na brincadeira. Vamos lá. Já veio todo o brilho. Porque o senhor tem a misericórdia de nós agora, hein? Quando um pai faz um filho, quem fez o filho? O pai. O pai. Graças a Deus, né? Em nome de Jesus, né? Amém? Até esse momento. Na hora de consagrar o senhor, quem consagra? O pastor. Então, qual é a lógica disso? Nenhuma. Nenhuma. Não é o patriarca? Por quê? Porque a gente aprendeu que o pastor é aquele que faz a obra do ministério e os crentes são aqueles que assistem. E a gente só quer abraçar entendimento. Tem que ser todo mundo no agir. A nossa igreja, graças a Deus, essa cultura é muito forte nessa questão. O Leandro fala muito a respeito disso. Nossa questão. Tipo assim, para o aniversário, ah, o pastor está aí, abençoou. Fala assim, não, parço, o filho é teu, você que fez. Lógico. A esposa é tua. Você é o governo da sua casa, ora. Ora por ele. Quem deu a luz. A esposa é teu marido, você que edifica esse lar aqui, ora por ele, intercede. Exatamente. Então, assim, não estou falando que, ah, na minha igreja eu fiz isso com o meu filho, ah, é errado. Não. É a questão de uma cultura. É só mostrando como é tão fácil a terceirização dos afazeres. Criou-se uma cultura. Então, a gente está fazendo coisa e não sabe nem porque está fazendo, entendeu? Então, nós precisamos treinar o Santos. Então, assim, bicho, eu não saio da minha casa, expulsa um demônio. Eu não saio. Já saí, não saí mais, está doido. Eu não saio. Eu já orei por um, já orei por alguém no CTI, via WhatsApp. Então, assim, vai lá e ora, cara. Expulsa um demônio, faz discípulo. Ah, mas o irmão, ah, por exemplo, ah, você tem grupos caseiros, vamos dizer, igreja caseira. Aí deu um problema lá entre dois irmãos. Ô, Fábio, pastor, você tem que vir aqui? Não, não tem que resolver. Senta vocês três aí e resolve. É lógico que, assim, se acontecer um negócio grave, aí você chama o treinador, entendeu? É. Pô, mas se você chamar o cara para tudo, então... O treinador não vai tocar a bola para o outro. E aí a gente tem um problema. A gente tem dois lados. A gente tem uma comunidade idólatra, que só vai no culto para receber, só vai para ser abençoado, não vai para servir, porque culto é serviço, a palavra. E você tem líderes, controladores e manipuladores. Que se beneficiam disso. Exato, por quê? Tem uma frase no livro, que um dia eu vou pedir hot do Douglas, que ele usa direto, que é a função de um líder se tornar inútil, não é? Caramba. Qual que é a função de um líder? Qual que é a função de um profeta? Se tornar inútil. Ele vai ensinar tanto uma pessoa a se relacionar com a voz de Deus, que um dia... Mano, é muito louco. Não vai precisar mais. Qual que é a função de um pai? A função de um pai não é criar um filho. A função de um pai é gerar outro pai. O problema da paternidade espiritual no Brasil é um monte de líder que cria bebês para sempre. Que dependem dele. Paternalismo. E aí a gente vai entrar naquela tua pergunta que eu não esqueci. Graças a Deus. O que é um falso profeta? Porque a tua pergunta, a pergunta dele foi, tá, mas aí o cara, ele falou uma coisa... Que é verdade. Que é verdade, mas ele não é um servo de Deus. O que é um falso profeta? Não, mas eu falo de uma pessoa dentro da igreja. Não, mas é dentro da igreja. O falso profeta está dentro da igreja. Sim, sim. Não existe falso profeta fora da igreja. É. Fora da igreja é... Bruxo, satanista, sei lá, maçom, sei lá, essas coisas aí. Da onde flui esse dom? Isso que eu queria saber. Então, vamos lá. Deus tem um sacudimor maravilhoso. Deus, Deus... O meu Deus, né? O meu Deus é um Deus do impossível, né? Jeová direto. Então, Deus tem um sacudimor, bicho. Deus, ele tem um prazer, ele tem um costume de derramar dons e usar pessoas que ele vai mandar para o inferno. Putz. Aleluia. Chorou, mano. Que frase, hein? Mateus 7, o que diz lá? Torceu a cara de todo mundo. Mateus 7, o que diz? No dia do Senhor... Cidade alerta. Muitos virão e falarão, eu curei seu nome, expulsei demônios em seu nome, preguei seu nome e naquele dia eu vou dizer para eles, eu não te conheço. E agora eu vou te mostrar na Bíblia. Qual que é o maior personagem, qual que é o maior referente de falso profeta na Bíblia? Balaão. Beleza? Balaão é o cara que é... O mais usado, né? Não, é o que é, né? É o que há de melhor. Você tem Balaão e você tem Jezabel, você tem esses dois aí. É o que há de melhor, né? Então, vamos analisar a vida de Balaão. Maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte, lá em Números, né? A Bíblia diz que foram até ele para encomendar uma profecia contra Israel. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus, que ele se apresentou diante de Deus e Deus falou com ele. Maravilhoso. E ele é o falso profeta. Aí depois diz que ele tinha olhos abertos para ver o mundo invisível. Deus falou o que para ele? Ele falou várias coisas. Ah, tá. É tipo, muita coisa. Sim. E aí Deus fala com ele e fala sobre os caras que vieram, fala sobre tudo, sobre Israel. Os olhos dele estão abertos para ver o invisível. Ele vê o anjo, lembra da jumenta que fala com ele, aquela coisa toda? Então, nesse decorrer todo, a Bíblia diz o seguinte, e Deus se apresentou diante de Balaão e colocou palavras na boca dele. Maluco. Olha só, a Balaão. Conhecia a presença de Deus, conhecia a voz de Deus. Tinha olhos abertos para o invisível. Tinha relacionamento com o anjo de Deus. E Deus colocava palavras na boca dele. Oh, terra. Balaão profetizou uma das frases mais usadas no culto do domingo. Eu falso profeta. Deus não é homem. Para que minta? Nem filho do homem. Para que se arrependa? Quem falou isso? Balaão. O falso profeta. Aí, para piorar, Balaão viu Cristo. Não pode falar mais isso aí? Não, pode. Eu não sabia que essa frase de Balaão não... Sim. E aí, para piorar, ele vê Cristo. Ele fala assim, vejo, não agora, mas de longe, aquele que é a estrela de Jacó. Aquele que virá para governar e destruir os inimigos de Israel. Bicho. Só que a Bíblia chama esse cara de falso profeta. E outra, Balaão nunca errou uma profecia. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Maravilhoso. Agora, a pergunta é, se Balaão é um falso profeta e ele conhecia a presença, a voz, tinha olhos abertos e Deus falava com ele, e ainda Deus colocava a palavra na boca dele, o que definia Balaão como falso profeta? Não era aquilo que ele falava, mas o seu coração. O que define um falso profeta não é o conteúdo da profecia, mas é o coração. Por quê? Porque Balaão era um homem que profetizava em troca de pagamento. O que é um falso profeta? É alguém que está envolvido com a obra de Deus, buscando benefício próprio. Esse é um falso profeta. Se vendeu. Então, o que é um benefício próprio? Poder. Dinheiro. Sexo. Os três pilares. Pode olhar. Dentro da história da igreja, homens que eram lobos vestidos de ovelha, estiveram no meio do povo de Deus, com dons de Deus, olha que loucura, dons de Deus, e criaram um ambiente de manipulação, controle emocional, dinheiro e poder. Quer ver? Vou dar um exemplo de um falso profeta. Eu estou falando aí, vocês vão me interrompendo. Era uma vez um líder, e aí tinha um cara na lama. Vamos dizer que você está na lama. Está na lama. Está na lama. Está ruim. Está ruim para o teu lado. Aí o cara te vê na lama, ele vai lá aqui, olha, te arranca da lama. Aí ele te dá um banho, te dá roupas novas, cuida de você, te ajuda a reatar o seu casamento, e aí está tudo bem. Aí quando você estiver bem, esse cara vira para você e fala assim, eu cuidei de você quando você estava ruim, agora você me deve. Se você, se eu mandar você pular, você tem que perguntar a altura. Você só faz o que eu deixo, só tira férias quando eu permito, você só troca de carro se eu abençoar, e seus filhos só casam com quem eu autorizar. E se um dia você quebrar a aliança comigo, você está sob maldição e teus filhos vão ter câncer. Isso é real. Acontece. Muito. Manipulação, controle. Dentro da igreja cristã, e não estou falando só de evangélico não, tá? Dentro da igreja católica, da igreja evangélica, isso acontece. Pessoas que estão envolvidas com a obra, buscando benefício sexual, grana, controle, manipulação. Esses são os ladrões que Jesus falou que matam, roubam e destroem. E aí, qual que é a câmera do corte? Essa aqui? Então, o ladrão não tem essa frase na Bíblia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esquece essa frase. O que diz lá é, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o ladrão, sabe quem são os ladrões? É aquilo que Jesus falou. Os ladrões são aqueles que vieram a assistir em mim. Eram os líderes religiosos que eram falsos profetas, que manipulavam o povo e controlavam as massas. Não estamos falando do diabo. Não. Diabo não tem nada a ver com essa frase. Então, é trash, Brasil. Uau. Falei, um monte de tiro. E a tua, eu lembro da tua pergunta. Mas faça os teus comentários aí. Já veio vários em cima dessa. Qual que era a pergunta? Não, vamos. Em cima dessa daí. Ele perguntou qual a diferença de profecia, conhecimento e sabedoria. A diferença do falso profeta ainda? A gente até comentou aqui já uma vez sobre um cara que tinha na nossa cidade, que é desviado. Que legal, a gente vai dar exemplo. Que bom. Vai, continuou. Era o pai dele. É que é desviado. Não, aqui na verdade é morador de rua esse cara. Ah, tô ligado. Aquele cara aqui. Ah, tá. Verdade. E é cara desviado. Eu já conversei com ele. Ele era da, acho que, Bate. É, presteriana. Alguma igreja que não aceitava nem bateria na igreja. Era muito tradicional. E ele era todo revolucionário na época do Paz e Amor. E, bom, resumindo, ele mora na rua hoje. Andarilho, mora na rua. E não tem como, eu já vi ele profetizando. Eu também. Palavras assim. Dentro da pessoa, olha, ele chegava na gente e falava assim, ó, me paga um lanche que eu te faço uma poesia. O apelido dele na cidade é poeta. Poeta de rua. E a poesia, na verdade, dele, ele me entregando profecia. Não sei o que, não sei o que. Falava uns negócios, nada a ver. Se eu olhar para a pessoa, ela está chorando. O que aconteceu? Ele falou que eu orei hoje cedo. Aquela coisa toda assim. Onde que ele se encaixa? Vamos lá. Eu estava numa discussão com uma galera da presbiteriana na mesa, de um lanche. Treta teológica. E o poeta passou? O poeta veio vindo lá de longe. A gente, pá, pá, ele foi, sentou numa cadeira livre. Falou tudo que a gente estava conversando. Falou o versículo tal, falou que disse. Levantou e foi embora. Tá, vamos lá. É sinistro, é sinistro. Vamos parar a polêmica. E a gente nem falou de batalha espiritual. Não, vamos lá. É aí que eu quero entrar. Então, assim, não vamos usar o exemplo específico dessa pessoa. Vamos usar um exemplo aleatório. Se alguém, de fato, está profetizando, cara, é Deus. Agora, se alguém está falando coisas relacionadas ao presente ou passado, pode ser um demônio. Faz sentido. Faz sentido. Porque, aí eu vou linkar com a tua pergunta. Lá nos dons, tem três dons que a gente chama de dons proféticos. São quatro, na verdade. Conhecimento, sabedoria, profecia e discernimento do espírito. Mas qual que é a diferença de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e dom de profecia? Vamos lá. O conhecimento, a palavra de conhecimento é o teu estado atual, para trás. Então, imagina chegar alguém que fala assim, você está assim, 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 e chegou até aqui. Beleza? Então, beleza. Eu profetizei alguma coisa para você? Não, só falei do passado. Eu só falei o que você já sabe. Foi reveloso. 90% daquilo que os cultos proféticos, 90% do que tinha, era palavra de conhecimento. Falava o RG, falava as coisas. Tá, mas beleza, Maquinha. Ah, tem uma pessoa aqui que morou na rua tal, que não sei o quê, que tem um filho, que não sei o quê, que nasceu tal dia. Tá, mas beleza. Então, qual que é a profecia? Não tem. Então, a palavra de conhecimento é qual que é o teu estado. A profecia fala, o conhecimento fala onde você está. A profecia fala onde você precisa chegar. Então, aí a gente entra na brincadeira da profecia. Então, a profecia fala do trajeto, de onde você está para onde você precisa chegar. E a palavra de sabedoria é como faz para chegar lá. Exemplo bíblico. Jesus chega para a mulher samaritana. Então, ele dá uma palavra de conhecimento, ele dá uma palavra de sabedoria e dá uma profecia. Qual que é a palavra de conhecimento que ele dá para a mulher samaritana? Cadê seu marido? Já teve cinco que você tem, não é teu marido. Então, assim, profetizou alguma coisa para ela? Não. Não. Então, só falou como um desconhecido. Tipo assim, ali já abriu a porta da fé. Porque ela já manda. Tu é o profeta. E aqui só um parêntese. Os samaritanos não acreditavam nos profetas. Eles só acreditavam na Torá. Então, quando ela fala que você é o profeta, ela não está falando que ele era um profeta. Ela estava dizendo que você é o profeta semelhante a Moisés. Você é o Messias. Então, ali ela reconhece que ele é o Messias. Fecha o parêntese. Aí, beleza. Ele deu uma palavra de conhecimento só. Olha que doideira. Ela fala assim, ele me falou. Ele chega na cidade, ele me falou a minha vida toda. Falou a vida toda dela? Falou nada. Só falou que ela precisava ouvir. Então, conhecimento. Mas ele profetiza para ela. Então, ele fala assim, vem a hora. Já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Espírito. A Deus, ao Pai, ao Espírito, é verdade. Então, agora ele está falando de onde ela precisa chegar. Então, ela está em um cenário de adultério. A Bíblia não diz que ela era prostituta. Ela diz que ela tinha um marido que não era dela. Só um parêntese. Outro coxete, parêntese lá. E aí, ele está falando agora. Eu estou te chamando para se tornar uma pessoa que adora o Pai. Espírito, é verdade. Essa é a profecia. E qual que é a sabedoria? Como é que faz para chegar lá? Aí, ele fala assim, se tu beber, dá água que eu te der. Então, você vai se tornar essa adoradora. Então, tem essas questões aí. Agora, se alguém só... Eu já vi, já vi. Isso é real. Eu já vi alguém chegar em uma parada de... Não sei como é o nome, mesa branca, essas coisas. Eu não sei os nomes, tá? Mas eu já vi uma pessoa chegar e um cara, um médium, falar tudo da vida da pessoa, de onde ela estava para trás. Eu já vi isso. E não tinha como o cara saber. Então, certamente um demônio desceu ali. Então, o caso que eu vi esse cara falando, ele falou algo do tipo que a menina tinha brigado com os pais no dia, estava junto com a gente no carro, e ele falou algo do tipo assim, não adianta você... fazendo uma poesia, porque ele era o poeta, né? Não adianta você pedir para os anjinhos trazer a sua bênção, sendo que a sua mamãe brigou não sei o quê, tentando fazer uma poesia, mas ele, na verdade, estava dando um alerta para ela, que traduzindo era, não adianta você ficar orando do jeito que você trata a sua mãe. Você brigou com a tua mãe e depois vem pedir coisa para Deus. Na verdade, foi um alerta que ele deu para ela, não foi só uma revelação. Então, mas aí esse é o problema, ele está alertando ou acusando? É, pode ser também do lado que você olha. Entendeu? Então, a verdade é, olha no olho dele, se tiver um capeta, você manda embora. Agora, pode ser que Deus está denunciando a cidade, está usando um homem. Ele é morador de rua? É morador de rua. Deus pode estar usando um homem em situação de rua, e Deus pode estar botando palavras na boca dele e denunciando a igreja da cidade. Vocês não estão ouvindo a minha voz. Você jogou o porém. Ele vai dar caminho. Tem até o fatídico, ele mesmo também. Tem, do McDonald's ali. Deu um Jesus te ama. Jesus te ama. Ele falou disso, eu tenho convicção. E você, me ama? Falou para o menino no carro. Nossa. Então... Ele era bom, esse cara era bom, velho. Se abriu outra possibilidade. Não, eu não conheço, nunca vi. Que é mais pesado, inclusive. O Senhor te bendiga. E aonde entra essa questão que a galera fala sobre o dom ser irrevogável? Então, vamos lá. Isso está em Romanos 11, né? Isso está falando de Israel, né? Então, para começar. O que está falando ali, qual que é o contexto? Os chamados, as vocações, os dons são irrevogáveis. Está falando que a salvação, a eleição do povo de Israel é irrevogável. Então, o Paulo está derrubando a teologia que Deus se divorciou de Israel para se casar com a igreja. Então, esse é o contexto. Só um parêntese, né? Se você acredita que a igreja é o Israel de Deus e Deus rompeu a sua aliança com Israel, você acredita que Deus é um Deus de divórcio. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus fala que ele é marido de Israel. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus não rejeitou Israel. Israel ainda está no plano e Deus ainda tem uma aliança com o povo de Israel. E o contexto ali é que, agora, Efésios 2 vai dizer que ele atraiu os que estavam longe, nós, gentios, e ele inseriu na promessa. Então, agora, a esposa de Deus é formada dos remanescentes de Israel e dos gentios que creem. Esse é o contexto. O contexto é esse. Agora, você pode pegar esse texto e criar uma teologia em cima. Mas aí, qual que é o perigo? É que o texto não está falando sobre profecia, o texto está falando sobre eleição de Israel. Mas tem gente que usa como um princípio. Pega ali e estabelece um princípio. Se você for nessa linha, Deus pode derramar dons sobre pessoas e essa pessoa vai carregar esse dom para o resto da vida, mesmo que ela vá para o inferno. Mas aí depende da tua teologia. Se você acredita que isso é geral ou só específico. Forte. Mas não entra naquela frase de que Deus derrama dons sobre pessoas que... Sim, Deus derrama. Mas aí só ele sabe quem é, né? A gente não sabe. É, não dá para definir. A gente não pode sair falando o que é, o que não é, a não ser que ele revele. E outra, Deus tem um senso de humor, lembra dessa frase. Tem coisa que Deus não revela para o profeta, não, gente. Lembra do Eliseu? Que a mulher veio correndo e não sabia o que estava acontecendo. E ele manda, vai lá ver o que está acontecendo, que Deus não quis me mostrar, não. Tem coisa aqui, meu amigo. Tem coisa que Deus não vai te mostrar, não. É, se o Eliseu é o filho da mulher, isso nem? E ele não... Vai lá, corre lá, porque... Olha só, ele foi diante de Deus e falou, Deus, o que está acontecendo? Aí eu falo assim, vou falar não. Não falou, mano. Então, assim... Esse texto aí, eu amo essa passagem, cara. Sabe por que? Ela foi muito pontual para mim há uns anos atrás e tem voltado a ser. Eu estava ali estudando bastante a respeito disso, assim, e eu fiz uma pergunta, assim. É legal que tu faz uma pergunta para a Bíblia, né? E aí eu olhei todo o contexto ali, o filho dela morto e tal, ela chega e fala, olha, falei para não profetizar, o menino está morto, agora me ajuda aí. E ele fala para o servo dele, para o Pajia Z, né? Fala assim, olha, então pega agora meu cajado, minha capa, coloca no teu cinto, vá, toca o rosto do menino e vai voltar à vida. Vai, não. E aí ele, no meio do caminho, voltando com ela, vem a notícia inaudita do ministério de Eliseu. Não deu certo. E aí eu fiz uma pergunta, Deus, quando que algo para de dar certo no ministério de um cara como Eliseu? Tem a porção dobrada de Elias, o cara fala e acontece, que o céu quase precisa responder o que ele fala, é meio que o contrário da coisa. Os caras falavam, o céu se movia. Falei assim, quando que algo para de dar certo nisso? Eu queria te ouvir a respeito também, mas o que o senhor me trouxe naquele tempo foi que trazer alguém de volta à vida era algo novo para o ministério dele. Ele foi discípulo de um cara que pegava algo que estava vindo e trazer para a morte. Era juízo e consequência da graça e misericórdia. E ele faz isso também, né? Faz também, mas Elias, ele viu matando quatro santos para o Fé de Baal, assim, que ele assume a capa de Elias, não reconhece a unção dele, estende a mão, vem uma ursa, come 42, moleque. Então, vinha desse lugar. Trazer agora da morte para a vida era algo tão novo que a capa e o cajado dele simbolizavam ali a bagagem dele, bagagem ministerial. E se você quer entrar no novo, com os pesos da sua bagagem não vai dar certo. O ticket de entrada para o novo de Deus é você abrir mão das suas bagagens. E foi isso que aconteceu comigo há uns anos atrás, sentindo que Deus tinha algo novo para liberar e alguma coisa para romper em cima daquilo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que as coisas podem parar de dar certo? Deus falou, você precisa... é o que você adquiriu até agora, mas você precisa abrir mão das bagagens e entrar em uma nova forma, um novo modelo, uma nova que é extremamente desconfortável, vulnerável. e o que você... Tem uma coisa, assim, responder por que Deus fez isso com eles, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Segundo a minha experiência, a minha jornada com Deus, eu aprendi uma coisa. Eu prefiro que Deus permita que eu erre e me humilhe para que eu aprenda, do que Ele me... do que Ele entregue a minha vida, a minhas próprias paixões. Então, o problema não é quando Deus permite que a gente quebra a cara. O problema é quando Deus permite que aquilo que estamos fazendo sem Ele dê certo. Aí que é a treta. Que é aquele texto que a gente estava conversando na mesa lá. Não, manda essa, manda. Essa aí é pesada, hein? Porque, imagina, Moisés está ali diante do povo, está reclamando. Com sede. Está todo mundo, olha, está com sede, perturbando Moisés. Aí Moisés já está com raiva. Deus, olha, você só vai me matar aqui, mano. Aí Deus fala assim, vai lá e fala rocha. Só que assim, Moisés pega a vara e dá duas pancadas na rocha. Aí pausa. Por que Moisés bateu na rocha? Porque lá atrás, muitos anos atrás, aconteceu a mesma coisa. E lá atrás, quando o povo teve sede, Deus mandou ele fazer o quê lá atrás? Bater na rocha. Só que agora passou um tempo. E aconteceu a mesma coisa. E Deus mandou ele fazer outra coisa. Só que ele estava preso naquilo que Deus disse. E não estava ouvindo aquilo que Deus estava falando. Aí que deu ruim. Aí sabe qual é o problema? Esse é o teu medo. É que quando ele bate na rocha, ele desobedece a voz de Deus. Sai água. O sobrenatural acontece mesmo debaixo de desobediência. Então, aparentemente, está tudo funcionando no avivamento. O povo está bebendo milagre, está sendo água da rocha. Meu Deus. Só que Deus não estava. Você não santificou o meu nome. Eu prefiro quebrar a cara, Guarizeu. E assim, estou falando de quebrar a cara mesmo. De não ressuscitar. Então, eu já orei para o morto ressuscitar. Ele não ressuscitou. E Deus falou não. E aí você fica, caraca, por que não? Por que não? Você não tem maturidade para fazer isso. Não. Eu prefiro passar por esses perrengues. E Deus me ensinando, me humilhando, me moldando, do que eu fazer coisas que, aparentemente, estão dando certo sem ele. Porque, olha que doideira. Romanos 1 vai dizer o seguinte. Que Deus entrega... O que é a ira de Deus? É Deus entregar alguém as suas próprias paixões. É tipo assim. Tu quer viver do teu jeito? Vive aí, mano. É Apocalipse 2, né? É. Vamos ver. Estou com a delabra de lugar. Esse nível aí é... Imagina. Agora, o que o pai amoroso faz lá em Hebreus? Corrigem. Ele açoita os filhos. Para que ele experimente a sua santificação. Então, assim, na jornada, na obra de Deus, nós vamos ser açoitados. Nós vamos passar por perrengue. Vai dar um monte de coisa errada. A gente vai fazer um monte de burrada. E Deus vai permitir que aconteçam coisas que nos humilhem publicamente. Para a gente aprender a voltar a se submeter à voz dele. O problema é quando Deus entrega a gente a nossa jornada. Aí, meu amigo. Aí, sei lá. Aí não tem jeito. Desbundou e já era. Porque o que acontece depois disso? Você lembra? O Senhor chega para Moisés e fala, Moisés, tu não vai entrar na terra, não. Caraca. Tipo, sobe e morre. Porque você não vai entrar. Caraca. Então, assim, tem coisas... Assim, aí tu falando de profético, né? Cara, o pessoal acha que uma pessoa com dons proféticos sabe tudo. Sabe nada. O pessoal acha que uma pessoa com dons proféticos fala as coisas que tem certeza. Mentira. O pessoal pergunta assim, Quando você tem certeza que Deus está falando? Nunca? Essa foi reveladora. É pela fé, pô. Isso aqui vai deixar o negro pulando. O pessoal... Qual que é a parada? Saltando sobre os modos. Eu só vou profetizar se eu tiver 100% de certeza que eu não vou errar. O que está movendo ele? Amor para quem está profetizando? Ou idolatria ou amor a ele mesmo? A reputação dele? Amor é a reputação. Então, ele bloqueia a ação em amar alguém, ministrando a alguém, porque ele tem medo de se expor. Sabe o que é isso? Idolatria. E o que é que em Coríntios capítulo 14, 1? Siga o amor. Por isso, busque os dons. O fundamento da busca pelos dons espirituais não é o Shaba. Não é o Terra e nem o Chu. É para abranger vários segmentos. O combustível da busca pelos dons não é a nossa efetividade, não é o acerto, é o amor. É o amor. É o amor pelo próximo. Você é muito usado para profecia. É. A gente brinca um pouquinho disso aí. E você, quando você ouve uma palavra para alguém, é sempre igual? Ou você, às vezes, se sente no teu espírito? Às vezes, você ouve mesmo? Ou, às vezes... Vamos lá. Então, assim... Ele quer o método. Não, não. Não, não, não. É uma boa pergunta. Então, o senhor se comunica de três esferas. Sensorial, auditivo e visual. Então, você pode ter uma visão. E lembrando que sonho e visão é a mesma coisa. A única diferença é que você está dormindo. E abre aspas. Sabe por que Deus... 80% das vezes que Deus fala no Brasil é por meio de sonhos e não visões? Porque é o único momento que você está de boca fechada. Fecha aspas. Já estou aprendendo aqui, Bruno. Então, visão. Visão é um meio. Então, não visão. E essa visão pode ser externa, pode ser um arrebatamento, ou você pode ter uma impressão, uma imagem. Existem vezes que é tipo você vê mesmo? Literal? Sim, sim, sim. Mas é mais raro. A maioria das visões é interna. São imagens que vêm na tua mente. Isso é difícil. Você ter uma visão, entrar. Isso é raro. Quem fala que vê toda hora não está vendo nada. Isso é só um... Então, tem a parte auditiva, que é você ouvir. Geralmente, você ouve, geralmente, uma voz no seu interior. E, às vezes, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E eu quero libertar os irmãos, que sempre é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque sempre quando Deus fala, o Espírito de Deus comunica uma mensagem com o meu espírito. E o meu espírito comunica uma mensagem com a minha mente. Então, não tem como você profetizar e não passar pela tua cabeça. Porque a tua cabeça tem que traduzir. Isso não é linguagem humana. Então, sempre vai passar pela tua cabeça. A questão não é... O problema não é a tua imaginação. O problema é se a tua imaginação é purificada pela palavra. Se ela foi lavada pela palavra. Então, é ouvir. E a voz audível, que é muito raro. Então, assim... As pessoas que eu conheço, assim, que já ouviram a voz audível de Deus, ouviram uma vez. E sensorial. Mulheres têm muito isso. Elas sentem. E quando uma mulher sente, meu amigo. Quando uma mãe sente, sai de baixo. Tá explicado o poder de palavra da mãe. Sim. Sabe por que a mãe, quando ela fala que vai chover, chove? Sabe por quê? Libertar. Atenção, Brasil. Porque Paulo diz que o fundamento da busca pela profecia é o amor. Não tem ninguém. Não tem nenhum amor terreno maior do que uma mãe pelo filho. Pode ser a mãe mais endemoniada que você tiver, meu amigo. Você vai falar, não casa com esse cara, é melhor você ouvir. Recebe essa aí, galera. De graça pra vocês. Deus derrama coisas no coração de uma mãe sobre um filho, mesmo que ela não seja crente por causa do amor que ela tem pela criança. Mas qual que é a régua medidora disso aí? Deus. Não sei. Você já aconteceu isso contigo? Com alguém aqui? A mãe fala uma paralógica. A mãe fala assim... E quando a mãe fala assim... Eu lembro que era na época... Eu tô velho, tá, gente? Era aquele peija. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é peija. Pior que sei. Duro que eu sei. Peija. Queria não saber. Aí, tipo, peija. Não tivemos, mas... Os tios... Os tios tiveram. Os tios, os pais... Era o peija. E aí, tinha assim... No caso, um tio rico, né? Porque bateu um peijinho... Aí, tipo, tu caiu... Tu caiu, se ferrou. Caiu de bicicleta, se arranhou todo. Aí, manda a mãe assim... O que aconteceu? É. Aconteceu alguma coisa. Aí, tu manda assim... Aconteceu nada, mãe. Não. Aconteceu alguma coisa. Eu sei o que você fez no verão passado. Então, cara... É o amor. E... Quer ver uma evidência? Vamos lá pra polêmica. Quer ver uma evidência? Que a gente é idólatra? O que o Paulo diz lá em Coríntios? Ele fala assim... Siga o amor, por isso busco os dons. Principalmente o dom de profecia. Por quê? Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica... É o próximo. Tá. Qual que é o dom mais buscado no movimento carismático? Dom de línguas. Por quê? Quem já foi num culto e falou assim... Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Eu vou orar. E o que vai acontecer? Você vai orar em línguas. E quando alguém ora em línguas, tá tudo bem. Você já viu alguém fazer culto? Vem aqui que eu vou orar e você vai receber o dom da fé? Palavra de conhecimento? Encerramento de espírito? A não ser que você for numa escola profética. Por que todo mundo busca o dom de línguas? E a escola profética? Então. Porque, vou lembrar da minha pergunta. Você falou que... Eu não lembro, não vou conseguir conjugar do jeito que você falou, mas o profeta mesmo não é aquele que só... Ele não é medido pelos seus resultados de profecia, mas pelo legado que ele deixa em pessoas. Em treinar pessoas, em gerar pessoas. E aí isso, então, a gente fala de uma escola profética. Sim. De discipulado. E a gente vê Elias com a escola... Eliseu. Eliseu. Mas assumindo a escola de Elias, né? É, teoricamente... Teoricamente... Porque já tinha um grupo de discípulos ali. Segundo a Rei Seis, eles chegam pedindo para eles poderem expandir, mudar a localidade da escola, que ele assumiu. E também os que estavam na caverna escondidos também, talvez. Que a gente consegue... De Obadias, lembra de Obadias? Então, também tem essa... Pode ser. Mas, sim. Samuel também teve uma escola em Ramá, né? Que Obadias foge. Mas, assim que ele também assume a capa de Elias ali, os discípulos dos profetas, né? Os discípulos do profeta olharam e viram, ó, o espírito de Elias está sobre ele. Mas, mesmo assim, foram procurar, ficaram três dias procurando e tal. Mas a Bíblia não demonstra muito o funcionamento da escola, né? É. De como era. Fala que tinha uma escola. A gente entende ali que ele viu a perseguição toda que ele teve exatamente por isso, né? Por ser o menino da porteira lá. O cara não era da escola ali. Não é de qual escola você veio. Não. Eu estava lá fazendo lá. E não fala da prática dessa escola de profeta. E aí a gente vê tantas escolas de profetas hoje acontecendo. E como que é na prática? Então, essa é uma pergunta que tem coisas que nós, por meio de uma leitura panorâmica da Bíblia, a gente tem algumas respostas. Mas a verdade é que a gente não tem muita coisa sobre isso. Tem alguma coisa sobre literatura do Segundo Templo, mas assim, mas não é bíblico. Então, cultural. Como que é o nome? Literatura do Segundo Templo. Ah, tá. É um dos livros, né? Os livros do período interbíblico. Tem algumas coisas ali que falam um pouco sobre judaísmo, como que era. Anais históricos. É, mas não é bíblico. Mas eu acho que... Você sabe qual que é a referência para nós? É Atos. Então, é lógico que a gente usa vários exemplos de Ramai e por aí vai. Mas para mim, você quer ver, vamos lá, profetas. Saulo está no caminho de Damasco. Encontra uma luz. Entra na cidade. Deus vai lá e se encontra com Ananias. Fala assim, tu vai lá. Você vai falar para ele que ele é um escolhido. E vai dizer para ele assim, vou te mostrar o que importa sofrer pelo meu nome. E aí, só um parênteses, né? Se tu já foi num culto que tinha uma placa na frente, venha para Jesus e pare de sofrer. Isso na igreja, né? Fecha parênteses. Aí, voltando. E aí ele fala assim, pô, vou não, mano. Os caras vêm aqui para me matar? Não, você vai lá. Você vai profetizar para ele. Vai orar por ele. O Espírito vai impartir o Espírito nele e os olhos dele vão se abrir. Beleza. Aí ele fica um tempo na cidade. Lembra disso? Tá, mas quem que discipulou Paulo? Nesse tempo. Porque depois, dá um pulo na história, Paulo já tinha discípulos. Tá, mas de onde saem esses discípulos de Paulo? Mas quem que discipulou? Quem que foi? Aí, ele vai para Jerusalém. Aí ninguém quer receber ele, lembra? Todo mundo está com medo. Aí quem que encontra com ele? Barnabé. Quem que bota Saulo debaixo do braço? Barnabé. Fica com Saulo. Aí Saulo vai para Tarso. Quem que vai lá em Tarso buscar Saulo depois? Barnabé. E ele fica em Antioquia com Barnabé. Então, quem que estava discipulando ele? Barnabé. Aí a gente vai ver Paulo lá na frente. O poderoso Paulo. Mas, pô, você está falando de mais de 10 anos. E o Paulo se encontrando com pessoas que treinaram ele, discipularam ele. Então, eu acredito que, sim, a igreja precisa ser uma escola profética. Esse é o ideal, mas não é o atual. A igreja precisa ser uma base missionária. A igreja é a casa de oração. Então, esse é o ideal. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem alguns homens no Brasil que estão doando a vida para encontrar pessoas, discipular pessoas, desenvolver pessoas na realidade profética, para que essas pessoas se encontrem, sejam enviadas pelo Espírito para as geografias, para que possam edificar igrejas proféticas. Então, a gente está nessa fase aí. E nós temos uma escola para acontecer todo o terceiro sábado na Penha. Eu e o Ângelo Basso, São Paulo. Todo o terceiro sábado. Conheço esse... Todo o terceiro sábado. Já começou? Vai começar em março. Março. De março a novembro. Então, a gente vai falar sobre todos os aspectos do profético. Terceção, evangelho, escatologia, luta espiritual, a realidade do céu, o que tem no céu, o que está acontecendo no céu agora. Dons, cinco ministérios, música, todos esses aspectos. E o coração do profeta, a amizade com Deus. Então, a gente está nesse empenho. Eu e minha família, a gente está vindo, se mudando para São Paulo. A gente é do Rio, mora no Rio. A vida toda. Desde os 12 anos, até 11 anos. E aí, a gente está vindo para Bragança. Sentir um pouco da calmaria. Com certeza. Um transitinho livre. Com certeza. Felizão. O interior de São Paulo é uma benção. Só tem um problema aqui no interior de São Paulo, que é aquele quebra-mola invertido. É. Que eu não entendo aquilo até hoje. É valeta. A valeta. Mas para que é aquele troço, gente? Porque você vai e o carro vai... Testar a suspensão. O carro vai pau! E bate à frente. É. E aí é uma benção, né? O Rio não tem isso? Não tem valeta? Não. O lado tem que quebra-mola. É para cima. Aqui é invertido. Então... É o mundo invertido. É outra parada. Deixa eu falar. Então nós estamos nessa imperitada aí. Não sei se vocês já se alimentaram do profético aí. Mas vamos falar sobre a batalha espiritual? Boa. Não, eu só queria fazer uma... Até com o livro aí, ó. Uma pergunta antes. Quero ouvir sobre o livro, sobre a batalha espiritual. Mas... Eu quero espada no mundo espiritual. Loucura. Profeta... Velho, profeta novo. Tipo, caçador de corte, né? Cutbusters. Caçador de corte. É, isso é um problema, né? Isso é um problema. Muito bom problema também. Isso é um problema. É, isso é um problema. Então tem duas perspectivas. Resolva essa equação aí. Vamos lá. Tem duas perspectivas. Última profecia do primeiro pacto é que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes de Jesus voltar, o espírito profético de Elias vai ser derramado sobre a terra para converter os pais aos filhos e filhos aos pais, para que a terra não sofra maldição. Então, o ministério profético, se alguém é profético e quer provocar a volta de Jesus, ele precisa estar totalmente envolvido com a conexão geracional, porque sem conexão geracional não tem volta de Jesus. Ponto. Então isso é uma realidade. Agora, você tem outro problema. Você tem o problema do profeta novo e do profeta velho. O profeta velho, o sem vergonha, ele sabia que o profeta novo estava certo. Mas ele enganou o profeta novo. Sabe qual foi o problema? É que o profeta novo quis honrar o profeta velho e desistiu de honrar a voz de Deus. E ele morre. Então... Essa é a tensão dos nossos dias. Provocar uma conexão geracional, mas honrando o que Deus está falando. E aí, eu tenho um mentor. Eu tenho uns coro na minha vida aí. Tenho uns cabeça branca aí. E aqui, eu abro um parênteses. Se você tem um chamado profético e você está com essa historinha, que você está na caverna, quero dizer para você que quando Elias entrou na caverna, Deus perguntou para ele assim, Elias, o que você está fazendo aí? Não, só sobrou erro, só sobrou erro. Sabe o que Deus falou para ele? Mas sete mil. Tem sete mil. Vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Acabou, Elias. Você está perdido. Você não está mais vendo mais nada. Então, fecha esse parênteses. Muitos parênteses. Então, por que eu falei isso? Não sei. Lembrei. Então, eu tenho um pastor, que é um ancião, um cara bem profético, chamado Harold Walker, que vem da família Walker, que é um cara muito brabo no profético. E eu tenho também, além do Harold, que pastorei a minha vida, eu tenho um mentor, chamado Martin Scott, que ele é escocês, ele mora na Espanha. Ele falou uma coisa para mim muito forte uma vez. Ele falou o seguinte, tem três fases na jornada. A primeira frase na jornada é a fase do ministro jovem, do obreiro jovem. É uma correria lascada para lá e para cá. Se ele está correndo, correndo, não sabe nem para onde está correndo, mas ele está correndo. E, às vezes, ele está correndo em círculo. Mas o negócio dele é correr. Ele tem muita força, tem velocidade, mas não tem muita direção. Aí tem a segunda fase. Tem a fase que o cara começa a amadurecer e ele começa a andar. Então, ele começa a acertar mais. Então, ele tem pouca velocidade, mas ele está no caminho certo. Você tem a terceira fase mais importante, que é do ancião. É quando você para de andar e sobe no monte para poder ver o horizonte e guiar quem está andando e correndo. Então, a gente vai ter que aprender muito nesses dias sobre conexão de gerações, onde alguns estão vendo e tendo revelação e outros estão trabalhando com sabedoria, ensinando como a gente vai praticar isso. E você sabe qual é a maior dificuldade que eu aprendi? Eu achava que o meu maior problema era lidar com os mais velhos. Até eu descobri que tinha uma galera que estava vindo mais nova. Aí eu descobri que os mesmos problemas que os coroas tinham comigo, eu também tinha com os mais novos. Esses caras estão cantando esse monte de música aí, mano. Não tem nada, esse música é tudo errado aí. Não está nem na Bíblia, esses troços aí, mano. Ah, o outro prega um monte de coisa, fala nada com nada. Mas assim, o cara está correndo, bicho. E aí eu descobri, aí um dia eu tive que me arrepender. E aí eu tive que desenvolver uma sabedoria de conseguir apresentar o que eu estou vendo para quem é mais velho que eu, para que eu possa aprender sobre sabedoria. E ouvir o que os mais novos estão vendo para poder ajudar eles com sabedoria. E aí, meu amigo, é difícil para caraca. Conexão geracional forte. Batalha de gerações. Pô, você é tenso, cara? É aí que está o erro. É tenso. E outra, agora vou falar uma para tu. Deus zoou vocês. Deus pegadinha, saca tu? Zoou. Deus olhou para a geração de vocês. Vou ferrar a vida dele. Porque a nossa geração, meu amigo, eu, Angelo Basso, Michel Doquistrada, Leandro Vieira, essa galera da nossa época, a gente era um bando de psicopatas. Só que não tinha internet, mano. Então a gente fazia um monte de loucura, falava um monte de atrocidade. Não tinha gravação, não tem prova? Do crime? Não tem prova. Então a gente falou um monte de loucura, a gente ensinou um monte de doideira, fez atrocidade, mano. Coisas inimagináveis, inefáveis. Essa galera aí. Inefáveis e falíveis. E era o gueto do gueto. Quem aqui era? Quem aqui era? Eu, Angelo Michel. Michel Duque? Michel Duque Estrada, Leandro Vieira. Quem mais, bravo? Quem mais que é dessa época? Era só ganho. Vitor Vieira. Era só periante, bicho. Gueto. Agora, pô, não tinha internet, não tem prova. Agora tu, tua geração, você ferrou, bicho. Vocês começaram a ministrar qualquer coisa que tu fala hoje, qualquer coisa, tem um monte de câmera, tem YouTube, tem não sei o quê. Aí, o que acontece? A gente olha e fala, pô, por que esse cara tá fazendo isso? Só que a gente esqueceu de olhar lá atrás. A única diferença da galera que tá vindo em nós é que hoje tem prova, em nós não. Porque Deus amou mais a gente do que vocês. Isso é incontestável. Pô, era um bando de psicopata. Então, assim, vai ter que ter essa tensão de respeitar. Então, tipo assim, aí que entra a parada. Tipo assim, eu sou mais velho que muitos. Mas eu tenho que sentar e ouvir. Tá, e aí, Alessandro, o que você tá vendo? Pô, tem quase, sei lá, 15 anos mais que o Alessandro, sei lá. O que você tá vendo? Chegar pro Tom e falar, e aí? O que você tá percebendo? Só que, bicho, só que eu tenho que respeitar o que ele tá vendo. Então, a minha função não é moldar o cara segundo o que eu quero. É tentar ajudar ele com sabedoria pra ele chegar onde ele tá vendo. O problema das gerações é quando a geração mais velha quer modelar os mais novos pra trabalhar pra sua visão. Ah, vamos pra Bíblia de novo. Senão a gente sai da Bíblia e a pessoa começa a ter corte perigoso. Lembra de Eliseu, quando ele tá cercado? E aí o discípulo fala assim, vamos morrer. Tá cercado, vai, a gente vai morrer. O exército secou lá em Segunda Reis, seis também. Abre os olhos dele. Aí, o que que Eliseu... Olha só, Eliseu podia ter falado assim, confia em mim. Vem na minha. Porque eu tô vendo tudo. Então é só você fazer o que eu tô falando, porque eu tô vendo. Eu sou profeta. Mas o que que Eliseu faz? Senhor, abre os olhos pra que ele veja. Então, a função de uma geração não é trabalhar pra que a geração mais nova trabalhe pra minha visão. Mas é treinar a geração mais nova pra que ela veja. E eu preciso ajudar ela a ver. Desenvolver aquilo que ela tem que ver. Na canela, cara. Porque um dia falaram que tinha que ganhar, depois tinha que consolidar e discipular. Mas na hora de enviar, meu amigo... Aí deu pau. Aí deu pau. O ajuntamento, o poderamento e o envio. Parece que toda a tríplice da vida cristã, a terceira parte é a mais difícil, né? Já percebeu isso? Pai, o filho, o Espírito Santo. E aí, tipo, o Espírito Santo... Uns nem gostam. Uns nem gostam. E tudo, assim... Toda a tríplice sempre tem uma complicação, inclusive geracional. Sempre que eu vejo ali Elias, Eliseu, acaba em Geazi. Tipo, o cara... É complicado, meu amigo. Só que não tem problema. O cara se corrompe com os... Então, por aí vai. Abraão, Isaac e Jacó. Mas, se for ver ali, né? Abraão, Isaac e José, né? O que o Jacó não governou foi o filho. Treta, né, bicho? Mas, assim, não tem como. Tem uma outra profecia que a gente está nessa profecia aí pregando sobre isso há 15 anos, né? Que é Joel 2. Vai acontecer. Antes que venha o grande e terrível dia... Entende? As duas profecias falam a mesma coisa, né? Antes que venha o dia do Senhor. O que vai acontecer? Conexão geracional e Joel 2. O que está escrito lá? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Espírito profético vai ser derramado sobre toda a carne e os jovens, verão, anciãos, voltarão a sonhar e as crianças profetizarão. E em Atos 2, quando eles estão cheios, tudo está acontecendo e as pessoas começam a se questionar, Pedro vem e fala, gente, o que foi descrito em Joel, já está acontecendo. Isso, já está acontecendo. Alguns defendem que isso já aconteceu naquela época, porque Pedro fala isso e agora a gente continua profetizando essa mesma... É porque tem uma pegadinha ali no texto que o pessoal não pega. Porque quando Joel 2 fala assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor é uma expressão profética na Bíblia para reino de Deus sobre a terra, reino messiânico. É Jesus sentando no trono de Jerusalém, governando o mundo. Quando Pedro fala, ele fala assim, é isso que deve acontecer nos últimos dias. Tem uma jogadinha ali de palavras. E Hebreus capítulo 1 vai dizer que os últimos dias começaram com a encarnação de Cristo. Sabe o que ele está falando ali? Sabe o que Joel disse que vai acontecer antes do dia do Senhor? Começou a acontecer agora. Então o Espírito começa a ser derramado em Atos 2. Ele nunca parou. E agora tu imagina, se no início já foi aquela loucura, livro de Atos, o que vai ser a grande tribulação? Multiplica aquilo por 12, 15, 20, sei lá. É isso que a gente está para ver daqui a para frente. Avivamento, grande comissão, explosão missionária e perseguição. Senhor nos guarde. Amém. Terra. Terra. Manto. E os livros? Livros. Trouxe os livros aqui presentes para vocês aqui. Aí, ó. Te darei logo em seguida. Sim, sim. Estou aqui. Eis-me aqui. Não jogarei em vossa cabeça. Princípios da Batalha Espiritual. É, é aqui que o bicho pega. Doze verdades de como vencer em Cristo o Deus dessa era. Com D minúsculo. Com D minúsculo. É, pesado. Tem mais esse aqui. Ô, Medina, pega os meus aí. E não é fininho, não. Põe aí na frente dele. E qual que é o outro? Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. O que eu boto aqui na frente? O Medina vai colocar ali aberto. Estou mostrando aqui, igual as meninas do Gugu. É. Meu Deus. Então, esses livros têm uma história aí que é o seguinte. É, olha lá. Alguns anos atrás, o Martin, que escreveu o prefácio desse livro aqui, que é um profeta brabo. Depois vocês... Quem gosta de profética, aí você entra lá no Metal TV, você bota a Martin. Martin. De qual livro? Esse aqui. Esse foi o primeiro. Não apaguei. O Martin esteve lá em casa, alguns anos atrás. Aí, esse cara é um profeta muito brabo. Quem gosta de profético, depois você entra lá no Metal TV e bota lá Martin Scott profetizando na Battle. Você vai ver a brabeza dele. E aí, esse cara é um mentor para mim. Ele esteve lá em casa. Aí, o que acontece? Nessa época, havia uma escassez de literatura profética, muito grande. Aí, o que eu propus para o Martin? Eu falei, o Martin tinha livros escritos que a gente leu lá em 2000 e, sei lá, 2003, 2002, nessa época. Aí, eu falei, Martin, vamos relançar os teus livros. Porque a gente está precisando de literatura. Aí, ele bateu na mesa lá, começou a brigar comigo e falou, não, esse não é mais o meu momento de ter literatura minha. Eu quero que os brasileiros comecem a escrever sobre profética. Aí, começou a brigar comigo. Aí, eu escrevi esse livro. Na treta. É, eu fui... Comissionado. Comissionado, quase apanhei. Então, esse livro aqui é o resultado de 15 anos de ensino, de pesquisa e de experiência com a profecia bíblica no que se refere ao profético. Então, aqui vai falar sobre os dons do Espírito. O que é o dom de línguas? O que é o dom da fé? Você sabe o que é o dom da fé? Então, vai falar sobre cinco ministérios. Você sabe o que faz um evangelista? Sabia que só tem um cara na Bíblia chamado evangelista? Que é o Felipe? O que faz um evangelista? A Bíblia não fala. Então, tem muitos mistérios. E aqui fala como se relacionar com a voz de Deus. Fala qual é o processo do profético. E aqui fala... Tem um tema que é onde foi a treta. Tem um capítulo sobre o que é um falso profeta. Aí, eu vou um capítulo inteiro sobre as marcas de um falso profeta. E aí, foi isso. Ele foi lançado pela editora Impacto. E aí, o que aconteceu? Aí, o Douglas leu o livro. Pirou. E aí, começou a vender no Diziscope. Aí, eu pensei. Vamos escrever num tema leve agora. O que eu queria escrever? Sobre adoração. Eu queria escrever sobre profecia e música. Adoração. Um tema que a gente brinca já. Tem muitos anos já. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Porque eu acabei de ver aqui. O Vozes e Trovões. É o teu... É. É isso aí. É nóis. O bicho, eu ouvi pra caraca. Você desde não sabia que você... É o que eles... É o nome do ministério? É. É uma palavra nossa. O Vozes e Trovões. Sou eu que fico gritando nas músicas. Fábio Coelho. Uau, cara. Mas você não tá cantando. Não, não canto. Só oro. Caraca, velho. É o bravo dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Vozes e Trovões foi uma palavra que a gente recebeu. Apesar do CDzinho, cara. É. Aquilo ali foi um experimento, né? Meu Deus, cara. Meio aberto. Aquilo foi um experimento. O que aconteceu? A gente começou a buscar essa questão da profecia. E veio uma palavra sobre Apocalipse 4. Que do trono procedem. Um som. E esse som é como de vozes e trovões. Então, essa palavra é um ministério que eu carrego, né? Um ministério que a gente carrega é Vozes e Trovões. Que é a nossa vida é tentar procurar conhecer o som que procede do trono. E ecoar isso na terra. E aí, desde muito tempo, sei lá... Eu já ouvi muito Vozes e Trovões. Eu não sabia que era... E aí a gente começou a treinar pessoas. Aí tem uma história legal aí que você que gosta. Vamos lá. Começamos a fazer escolas de profecia. E nessa época, começaram os turnos... Começou a sala de oração muito forte no Brasil. Isso é o início das salas e tal. E eu comecei a rodar algumas salas treinando pessoas no profético. Aí, nessas escolas, o que começou a acontecer? Começaram a ouvir músicos profissionais. Aí eu descobri uma coisa. Caramba, senhor, guarda. Eu descobri uma coisa. É mais fácil você treinar um músico profissional no profético do que pegar uma pessoa profética... E deixar ela profissional. Exatamente. Porque vai chegar uma hora que ela não vai ter habilidade... Para poder... Para poder expressar. Então, música profética, né? São três pilares. Devoção, escritura e música. Só que o problema é que o pessoal esqueceu a música. E hoje entraram no menos é mais. Eu odeio essa expressão. Sabe o que é o menos é mais? Quais são os três pilares? Devoção, oração, escritura e música. Porque é música profética. Tem que ter música. Tem que saber tocar, né? Então, lá em Davi diz que eram peritos. É pão, vinho e canções. Peritos. E haviam pais e filhos. Mestres e aprendizes. Então, tem que ter mestre. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a ministrar profecia e música nos turnos. Aí a gente começou a criar essas maluquices lá que estão no Voz dos Trovões lá no Spotify, que você já ouviu. E a gente começou a gravar lá em casa. Aí tem um estúdio lá, a galera começou a ir. Aí o Rocha gravou várias. Cara, 50% é o Rocha. Uau. Aí tem a galera, o Juan, que produzia tudo. Era maravilhoso. Um tocava, vou falar aqui, um tocava com o Naldo, com a Perla. Eita, Perla. Outro tocava no Catedral. Aí, Brunão. O outro tocava no 4x1. Essa era a banda. E aí tinha um que tocava com... Como é o nome daquele que é francês? Tinha um que tocava com aquele cara que é francês, que ia orar por cura. O André Bocciani. Nossa! É italiano. Caraca, italiano. Ah, esqueci. O André Bocciani olhando por cura. Que é lá do Rio e tal. E a galera tocava... No... A galera tocava, a gente começou a trazer esses caras e começou a ensinar oração, Bíblia e profecia. Aí a gente começou a entrar essa vibe aí. E aí foi isso. Aquilo ali são resultados de turnos que a gente gravou. O objetivo daquelas músicas ali nunca foi o pessoal tocar em culto. Apesar que tem gente que tenta tocar em culto. É. É, o porta lá, que o pessoal... Eu já vi várias vezes o cara tentar tocar a porta no culto de domingo. Então, não vai dar certo. Aquilo ali era o objetivo que a gente gravou. Era assim, eu vou gravar uma parada para você orar em casa. Então, assim, a galera usava para orar, para devoção. E aí a gente tinha as músicas, os instrumentais, aquela coisa toda, aquele solo de guitarras infinitos. Aquelas viradas de bateria louca. E aí tinha as orações e o pessoal ia orando junto. Então, esse é o Voz de Trovões. Caramba, eu quero quebrar isso aqui. Então, esse é o Voz de Trovões. Mas fala aí, agora eu quero te ouvir. O que você... Cara, eu conheci Voz de Trovões... Eu não lembro onde eu estava ministrando, cara. Uns bons anos atrás, eu estava... Quando foi a primeira coisa? Foi que ano? Tu lembra? 2015, eu acho. Eu acho que foi uns... Um ano e meio depois, assim, de 2015, assim. Em início de 2017 ou 2016. A gente estava na Bahia, em Salvador, ministrando. E a galera da igreja lá tinha um turno de uma sala. Lagoinha. Uma sala de oração. É, Lagoinha. Estou ligado. Eles tinham uma sala de oração antes da... Já foi muito lá. É, eles tinham uma sala de oração antes do culto. E, pô, mano, pau quebrança. É, o Nordeste está pegando fogo. Uma loucura. Eu falei assim, bicho, a gente vai ministrar ali por essa galera, velho. Tipo assim, e eles não estavam nem no palco. Eles estavam no hall da igreja, assim. O negócio aí eu falei, caraca, já entrei lá para o meio e já fiquei. E aí eu falei, cara, e aquela canção aí, na hora do ofertório, acho que alguém da igreja que foi fazer alguma coisa. E eu falei, mano, o que é isso, brother? Eu sempre conheci tudo, né? Falei, mano, não pode falar, eu conheço, conheço, conheço. Ele falou, cara, voz de trovões, cara, os caras falam. Eu falei, pô, mano, eu não conheço, cara. Como assim, velho? Está acontecendo comigo que eu não estou conhecendo. Aí eu fui no Spotify, já coloquei e comecei a ouvir, assim. E eu ouvia exatamente nos períodos devocionais, assim. É, esse era o objetivo, né? Eu ouvia exatamente assim para ter meu tempo ali. Então, foi assim que eu conheci. Legal, legal, muito bom, bom testemunho. Brasil, entre no Spotify. Eu já vim seguir aqui para poder ouvir. Escute Voz de Trovões. Eu conhecia. Muito bom, é profundo. Obrigado pelo testemunho. E falando sobre o seu livro Leve, que você escreveu sobre adoração. Ah, sim, aí esse é sobre o profético. Aí eu escrevi sobre adoração. Só que aí o senhor falou, não, eu quero zoar. Aí, assim, eu fui, aí vamos lá. E fomos escrever sobre isso aqui. Tema polêmico. Batalha espiritual. Aí tem uma história. E aqui tem a história. Por que eu escrevi esse livro? Introduza. Não sei se vocês passaram por isso nessa época. Tinha uma época da batalha espiritual. E tinha os cânticos de comunhão, os de adoração, os de louvor e os de guerra. E aí, nessa época, começaram a ver os ex-satanistas, os ex-maçons, os ex-vampiros. Ex-vampiros? Tem, tem esse livro. Procura aí no Google. De verdade? Tem, ex-vampiro. Era o Drácula, mano. Aí se converteu. Pastor Nosferato. Ex-vampiro. Aí começaram os livros muito doidos. Tipo assim, tinha os livros, assim, treinamento de batalha espiritual, que era entrevista com demônios. Sério, sem real. Treinamento. Sério. Eles, tipo assim, entrevistavam os demônios, pegavam tudo que o demônio falava, escreviam os livros. Tinha um manual. E aí, manual. A galera estudava. E aí, qual que é a lógica? Não, vem comigo. A lógica é muito maneira. Você que é inteligente, presta atenção. Imagina o seguinte, você tem um satanista, e ele está aprendendo os segredos de satanás com quem? Com satanás. No satanismo. Aí um dia esse cara se converte, ele vem aqui para o outro lado da força. Aí com três semanas de crente, fazeu isso com o satanista e com o Rodolfo. Com três anos de crente, com três meses de crente, você bota o cara para dar o testemunho. Testemunho. Testemunho, é isso. Aí o cara começa a contar o testemunho daquilo que ele aprendeu no satanismo com quem? Com o capeta. Aí o testemunho dele vira uma apostila. E a apostila vira um treinamento. E o treinamento vira um livro. E o livro estabelece uma doutrina. E a doutrina discipula o Brasil na batalha espiritual. A pergunta é, quem estava discipulando o Brasil na batalha espiritual? Satanás. Isso é real. Real? Real. Você não via? Teve uma onda de testemunho e de trazer os caras para testemunhar na igreja. É, mano, só esbruxo. E olha, não estou falando que o... Não é nem o testemunho. Não estou falando nem do testemunho. Lembrando que o testemunho, a minha Bíblia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, não o teu. Mas tudo bem. O problema não é o cara contar a história dele. O problema é estabelecer uma doutrina de ensino em cima da experiência do cara no satanismo. Então, zero Bíblia. E aí começa. Porque aí o pessoal começa a abrir Sun Tzu, arte da guerra, para ensinar a batalha espiritual na igreja. Porque você precisa conhecer os teus inimigos. Aonde está na Bíblia que, para fazer batalha espiritual, eu preciso conhecer sobre Satanás? Sabia que tem um versículo na Torá que diz que era proibido estar nos nossos lábios os nomes dos outros deuses? E teve gente que gastou mais tempo estudando sobre... O nome do demônio, o que ele fazia... Sobre o nome dos demônios, do que sobre Cristo. Aí, então, resolvi escrever esse livro. Entertou a mão para o lado esquerdo. Aí o Douglas, que é louco, que tinha tudo a ver com o Jesus Cop, tudo a ver com a batalha espiritual, tem tudo a ver com a temática do Jesus Cop, com o público. Aí ele falou, vamos fazer esse livro. Aí a gente fez. Então, esse livro aqui não fala sobre Satanás. Esse livro fala sobre Jesus Cristo. Esse livro fala sobre o fim dos tempos e qual é a postura de uma igreja militante que vai submeter a Cristo e triunfar contra os quatro inimigos, maiores inimigos da batalha espiritual, Satanás e o seu império, o sistema do mundo, que é um sistema ideológico, que está por trás disso está o espírito do anticristo, obras da carne e fortalezas mentais, estruturas de pensamento, falso evangelho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse aí está feio. Muito. Esse aí está pior do que o próprio Satanás. Com certeza, o maior inimigo da igreja do Brasil não é o diabo, é o falso evangelho. Exato. Ele encalacra que não tem que ser feio. Porque o diabo é lógico que é... É óbvio, né? É óbvio que é errado. Que é ruim, né? Já o falso evangelho, ele parece, ele é um sofisma. Ele parece uma verdade. Então, esse livro vai falar sobre como vamos vencer. E aqui vou dar um spoiler. Posso dar um spoiler? Posso dar um spoiler. Como que faz para vencer batalha espiritual? Vamos analisar a Bíblia. O que é batalha espiritual? Vamos lá. Batalha espiritual é viver submetido a Cristo no sistema, no mundo hostil. Batalha espiritual não é um momento na sua vida. Batalha espiritual é a vida normal de um crente. Não é uma opressão. É viver nesse mundo hostil, sujeito a Cristo. Todos os dias, quando você acorda, você está lutando. Você está em luta. E Satanás, todo dia, quer acabar com você e com a tua família. E o sistema do mundo é a obra da carne. Não é isso que está em Gálatas? O Espírito milita contra a carne. Todo dia, a tua carne quer acabar contigo. Quer te escravinasar na masturbação. Todos os dias. Você pode ser o crente mais maduro. Se você der mole, você vai se enrolar. Então, nós estamos em luta todos os dias. E aí, o que acontece? A Bíblia diz em Colossenses, tem um texto aqui. Colossenses 2, 13. Que Cristo despojou as potestades e os principados e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Como que Cristo venceu o diabo? Gritando contra o diabo? Não. Tocando chofá? Tocando tambor? Ungindo o chão? Jogando sal? Ato profético? Cambanhota profética? Sabe como que Cristo venceu o diabo? Como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele subiu na cruz e obedeceu até a morte. O cerne da batalha espiritual é a obediência de Jesus Cristo. É ser submetido a ele. O que diz a Bíblia? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Tu pode gritar contra Satanás à vontade, filho. Se tu não estiver num lugar de sujeição a Cristo. Satanás vai acabar contigo igual fez com os filhos de serva. Lembra da história? Os filhos de serva viram o Paulo expulsando o demônio. E viram assim. Paulo expulsando o demônio no nome de Jesus. Aí pegaram o método. Não, já sei. Como é que faz? Expulsa o demônio como? Sai no nome de Jesus. Quem já ouviu isso nessa noite aqui, nessa culto? Todo mundo. Quem já esteve num culto, alguma aula que alguém falou? Se você fala o nome de Jesus, o demônio tem que sair. Isso é mentira. O demônio não tem que sair. Porque o nome de Jesus não é um amuleto, bicho. Se você pode falar o nome de Jesus à vontade, o demônio não sai. Porque o demônio não sai se você fala o nome de Jesus. É se você fala em nome de Jesus. Os filhos de serva chegaram para o demônio invocar o nome de Jesus. E falaram em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai. O demônio virou assim. Espera aí, vamos organizar. E ali nasceu o podcast. Os demônios que rolam até hoje em várias. Passou o diálogo. E aí, meu amigo? Hoje estou aqui com ele. Tranca a rua. E aí ele fala assim, ó, Jesus eu conheço. Paulo, você quem é? Quem vocês são? É. Então, esse livro vai falar sobre batalha espiritual, falar sobre o céu, sobre principados e potestades, sobre regiões celestiais. E apanhar, hein? Falar sobre interseção. E aí, esse livro é dar a cara para bater. E, graças a Deus, assim, a galera tem comprado. E ele é trouxinha, é grandinha. É, esse é um problema que eu tenho. O Douglas está tentando me disciplinar. E falar nisso agora, no início do ano, vai sair um terceiro livro sobre grande comissão e o poder do evangelho. Então, vamos ver o que vai dar aí também. Muito interessante, porque... 356 páginas. Esse negócio de conhecer o inimigo aí, até se você for olhar humanamente, é tão idiota. Você está na guerra, você puxa a espada. Como é que você chama? Cláudio! Você está fazendo o quê da vida, Cláudio? Ixi, cara, sou contador. Legal! Aí você mata o cara. Para que eu preciso saber o nome do demônio na hora de expulsar? Nome esse que é sacanagem no Brasil, né? Nossa, é um negócio que não faz sentido nenhum, cara. Que demora e vai se submeter, não? Uma vez um... Que nome louco, tranca a rua. Uma vez um padre entrou em contato comigo... Eu já vi um enxumarimbondo. Enxumarimbondo? Sério? É. Ele ficava... É verdade, mano. Aí o pastor colocou, falou, quanto é o nome? Enxumarimbondo. É verdade. É o marimbo. Eu já vi... Eu já vi... Eu estava no culto, parça. Eu já vi a irmã da serpente, né? O Bravo estava nesse dia aí. O dia que eu bravo e o Ângelo fomos pregar numa igreja... A igreja que o demônio congregava, o Ângelo falou. Era a igreja dos demônios, até hoje. Pô, mano. A gente combinou. O Ângelo falou assim. Vou pregar o evangelho, tu vem orando e vem intercedendo. Aí eu, beleza. A gente foi lá para profetizar e orar por cura. Aí o Ângelo pregou o evangelho e tal. Aí eu fui e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, tipo assim, caiu 30%, sei lá, 40% da igreja caiu o demônio. Aí eu fui, tipo, coach. Você expôs esse aqui, a cobrinha é tua. Aqui, olha. Esse aqui. Cara, foi terrível. Mas uma vez eu estava conversando com um padre que entrou em contato comigo. Um cara, assim, bem carismático, né? E envolvido com o movimento carismático. E ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim, Fábio, você já viu um livro sobre batalha espiritual? Por que os demônios não caem mais na reunião? Porque antigamente começava a música, começava a orar, o demônio começava a cair, né? Sim. Eu já fui de igreja assim. Sai entortando todo mundo na igreja. É, você lembra dessa época? Mas aí o que acontecia? Quando o demônio caía, a música parava. É, fazia o show. E trazia o demônio para fazer a entrevista com o vampiro. Aí levava até o microfone e perguntava, qual o seu nome? Vem da caravana da onde? Aí, que era o chefe, né? Não tinha o negócio do chefe? Era maravilhoso, né? Que era o chefe. Aí fazia... Mario Bros. Tem noção? Parava o culto para o demônio falar no microfone. Era maravilhoso. Quando eu falava, eu fui da igreja, que era assim, trazia para frente. Não entrevistava, mas era um show. Era aquele momento de expulsão do demônio. Parava o culto, parava a palavra, tudo para tirar o demônio do cara. Aí, o que aconteceu? Nesse período, alguém sabe, o que a gente não sabe quem é, se alguém está assistindo a esse manifesto, alguém sabe, levantou a mão e falou assim, gente, vamos organizar. O culto é para Deus. Por que a gente está parando o culto para... Aí inventaram um negócio chamado Salinha dos Capetas. Quem lembra da Salinha dos Capetas? Alguém aqui já foi Não, não como capeta, mas levando o capeta. Não me lembro. Eu acordei lá do nada. Eu acordei lá, não sei. Eu não me lembro demais. Aí, o que aconteceu? Toda vez que caiu o demônio, não parava o culto, tirava os diáconos, chamamos diáconos. Aí, levava a Salinha dos Capetas. Você reparou que depois parou de cair? A pergunta é, os demônios foram embora? Jamais, bicho. Eles estão no mesmo lugar até hoje. Só que eles fizeram greve. Falei assim, pô, ninguém mais dá o microfone na mão da gente, não para mais o culto, por que a gente vai cair? O sindicato impediu, você fala. Então, sim, existe uma luta, e vou falar, e não é só contra o demônio, não. Existe uma luta acontecendo no Brasil sobre ideolatria. Idolatria? Ideolatria. Ideolatria? Adoração de ideologias. Acima da palavra. Hoje se briga se você é de esquerda ou de direita. E não se luta mais pela escritura. Hoje se briga se você é calvinista ou arminiano. Ou arminiano. Tudo é dicotônico. Eu falo assim, está difícil ser igual a Jesus. Eu tenho que ainda preocupar se é calvino ou se é... Sai fora. Eu estou tentando seguir Jesus, já é difícil. O problema é o seguinte, existem calvinistas, existe arminiano. Tá, beleza. Tudo bem. Agora a questão é, se não há unidade por causa disso, então nós estamos adorando teologia e não Jesus. Então a gente está adorando político e ideologia e não Jesus. Porque hoje, não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é igreja de direita e igreja de esquerda. Sério? Não tem igreja que tem um grupo da esquerda e um grupo da direita. Mostra os bastistas. A galera saiu da igreja. Estou falando de parada real. Então, existe uma luta contra ideologias, cara. Que o que está por trás dessa ideologia é o espírito do anticristo. É a divisão pura. Olha, eu vou contar uma história aqui. Senhor, muitos cortes. Senhor, nos ajude. Eu tenho uns amigos no BOP, lá no Rio. De vez em quando eu vou lá. Não vai subir ninguém. E aconteceu um evento na favela Jacarezinho, que foi aquele... Acho que foi isso, favela Jacarezinho, que a polícia civil entrou e aí deu aquela confusão, mataram um policial. Aí foram atrás... Aí foram atrás dos caras. Aí morreu um monte de bandido. Aí os caras filmaram, foi para a CNN, aquela confusão toda. Quando aconteceu isso, começou uma confusão no Rio de Janeiro e uma luta no Twitter e tal. Qual era a luta dos crentes? Um lado... Um lado falava assim... Não, a polícia não pode entrar na favela. A polícia não pode resistir o bandido sabendo que ele está armado. Porque se ela for entrar lá... Se fosse um guarda-chuva... Se ele for entrar lá, ele vai resistir e pessoas vão morrer. Então a polícia não pode mais resistir ao tráfico. Olha que doideira. Uau. Tipo assim, não. Então só porque... Porque assim, só uma pausa. Se você não é do Rio de Janeiro, você precisa se contextualizar. Em outros lugares do Brasil, quando a polícia chega numa favela, o bandido foge. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, eles têm mais fuzil que a polícia. Então é guerra. Então aí começou... Não, a polícia não pode, não pode, não pode. Beleza. Um extremo, né? Porque a polícia não pode estabelecer justiça. Beleza. Aí você tinha um outro grupo da igreja brigando o seguinte. Não, a polícia tem que entrar e matar todo mundo. Crente. E se o cara se render, tem que matar a si mesmo. Tem que passar o rodo e matar todo mundo. Aí você tem um lado defendendo que a polícia não pode fazer o papel dela. crente, igreja. E você tem um outro lado falando que o policial tem que matar todos os bandidos. Sabe o que acontece? São dois lados opostos e o que está por trás dos dois lados é o mesmo espírito. Engano. E às vezes a gente está brigando que querendo derrubar a principal de cidade e a igreja está perdida e cega atrás de... adorando ideologia política. E ano que vem, pode anotar aí, profecia. Vai ser o maior círculo da igreja brasileira, da história, vai ser nessa lição. Vai ser loucura. É, eu já avisei isso aí. É choro e ganho de dente. E aí fica a dica dos irmãos. Quando Josué está indo para derrubar Jericó, o Senhor aparece para ele. Aí ele vira para o Senhor e fala assim, você está aí vindo no... Você está do meu lado ou do lado dos meus inimigos? Aí o Senhor fala assim para ele, não. Maravilhoso. Não. Não o quê? Não. Eu não estou nem do seu lado, nem do lado dos seus inimigos. Eu sou príncipe dos exércitos do céu. Então eu quero avisar os irmãos que Deus não é de direita nem de esquerda e Deus também não está nem do lado do Lula nem do Bolsonaro. Deus está do lado dele. E se a tua esperança está numa ideologia, você está no engano. Quem vai transformar essa nação é o joelho de uma igreja militante invocando o seu nome, se arrependendo dos seus pecados, invocando a operação de Deus. É Deus que vai transformar essa nação. Militante pelo Evangelho. Militante pelo Evangelho. Mas existe... Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu fico até em silêncio o outro. Não, é... Muito bom. Muito bom. Existe uma maneira dessa igreja se portar numa urna? Sim. Tem o... nesse caso que a gente está vivendo que é totalmente... Tem. Sempre tem duas opções. O ruim e o menos pior. No caso da política, vamos falar assim. Até Jesus voltar, faz sua escolha aí. Entendi. Então você vai votar em quem é menos pior. E o que? Qual o critério, Fábio? O critério é o seguinte. O espírito anticristo tem três inimigos que quer destruir. Isso está na Bíblia, profecia, tá? Família, igreja, Israel. Eu não voto em ninguém que é anti-família segundo o padrão judaico-cristão. Eu não voto em ninguém que é anti-progressão do evangelho. E eu não voto em ninguém que é anti-Israel. Essa é a minha posição. Ao ponto que você também não coloca a sua esperança no cara que você está votando. Porque ele não é Jesus. Você fique claro. É, e Jesus pregou uma peça no Brasil, não sei se repararam, né? Que o nome do meio do presidente é Messias. Fica a dica aí. Então, nós precisamos lutar pelo evangelho, não defender pessoas e ideologias. Isso é batalha espiritual. E outra, aí entra no outro ponto, o falso evangelho. Aí, meu amigo, aí é um outro podcast só sobre isso. É, eu acho que teria que ter um podcast só sobre isso, porque, cara, é o maior perigo mesmo, igual a gente falou aqui. É terrível. Parece que, quando você vê que alguém caiu nesse limbo do falso evangelho, você fala assim, mano, era melhor que ele tivesse caído na mão de Satanás, na mão direta, sabe? Ele, ah, eu virei satanista. Mas Paulo diz isso, né? É, sabe? Porque você vê, mano, como é que ele vai sair dali? Paulo diz isso. A mente está cauterizada. Não tem o que você fale. Não tem o que você pregue mais. E é uma pessoa que já experimentou de muita coisa, sabe? Em geral. Eu tenho casos que eu conheci diretamente. Você olha assim, e fala, mano, não tem o que se fale para a pessoa. Ela não vai sair daquele pensamento. E aí? É que Paulo chama isso em 2 Coríntios, capítulo 10, de fortalezas e sofismas. Estruturas de pensamento que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo. Existe solução? É o que a gente chama hoje de hipergraça. Também. É, também. Eu tenho um capítulo sobre hipergraça nesse livro. Existe solução para isso? Existem pessoas que podem se desfazer disso? Existe só o evangelho de Jesus Cristo e o poder do Espírito. Nenhum argumento humano pode libertar. Eu tenho um capítulo aqui nesse livro sobre hipergraça e falsa evangelha. Você já viu pessoas, você tem testemunho de pessoas que têm se libertado disso? Cara, muito difícil, mas sim. Difícil, né? É, eu tenho visto. É, eu tenho visto. Agora, tem uma parada na Bíblia que dá medo. Eu tenho medo. Jesus fala uma vez no Apocalipse assim, dei tempo para que se arrependesse. Agora, acabou. Bicho. Jesus falou isso. Dei tempo para que se arrependesse. Então, assim, cara, tem coisa aqui que só Deus pode responder, mas o Brasil, e o que mais assusta é pessoas da nossa jornada que 15 anos com a gente, 20 anos com a gente, e do nada você vê o cara, cara, o que esse cara está pensando? E o cara estava do nosso lado, ouvindo as mesmas coisas, lendo os mesmos livros, nos mesmos cultos, nos mesmos conferências. Sim, sim, sim. É, cara, parece que é uma brechinha que abriu e entrou e cauterizou. E aí tem um problema que é o seguinte, a gente está falando sobre grande comissão, envio missionário, brasileiros nas nações. Os missionários vão fazer o que nas nações? O que eles vão fazer? Qual que é o objetivo? Pregar o evangelho e plantar a igreja. Agora, a pergunta é, qual que é o evangelho que a gente está pregando? Esse é um tema bravo. É bravo. O capítulo 8 aqui fala que o Deus neste século já está vencido. Sim. A gente ouve falar que o Deus neste século é o dinheiro. O que você trata que é sobre isso? Não, o Deus do século é Satanás. O próprio. Ele é o príncipe desse mundo, o Deus deste século que Jesus já venceu na cruz. Porque ele encabeça todas as outras questões. e aí ele estabelece o espírito, que é Satanás, ele tem o espírito do anticristo e ele estabelece um sistema de pensamento, de conduta na humanidade. E aí, mano, ele já está vencido, mas vou te falar. Dá trabalho. Tem um versículo na Bíblia que é bravo, que é o seguinte. Eu estou terminando já. Não, né? Falando pra caraca. Que é o seguinte. Jesus, quando ele ressuscita, ele fala assim, toda autoridade me foi dado nos céus e na terra. Toda. Aí, por que é toda no grego? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Daniel Souza, que parece que cantou Bíblia nesse país. Aí, vou chorar. Vou chorar. Aí, aqui, ó. Láquio mesmo. Aí, é... Pô, mas o que é toda no grego? Toda é toda, né? Se Jesus tem toda autoridade, quanta autoridade tem em Satanás? O que é toda no grego? Não, mas é importante, né? Tratando-se de Brasil, queridos. O que é toda no grego? Toda. Ou todas, né? Tratando-se de Brasil. Ou todas. Eu já briguei com... Tem gente que brigou comigo. Eu falei, não, mas está escrito aqui. Não, mas não é. Mas, pô, está escrito. Exato. Aí, toda autoridade. Aí, se Jesus tem toda autoridade nos céus e na terra, quanta autoridade tem em Satanás? Nenhuma. Aí, a pergunta que ele não quer calar é... Tá, se Satanás não tem nenhuma autoridade hoje, como é que ele faz o estrago que ele faz? Boa pergunta. Aí, Efésios... Paulo responde em Efésios 2, que o Deus... Que o Deus desse século, né? Príncipe desse mundo, ele opera agora sobre os filhos da desobediência. Sabe o que sustenta Satanás? O império da serpente no mundo? Desobediência. Como que Jesus venceu a Satanás? Obedecendo até a morte. Então, nós vamos ter que entrar num profundo processo de humilhação, de humildade, mansidão e sujeição à palavra da verdade, ao evangelho de Jesus Cristo. Porque enquanto nós estivermos brigando pelas nossas experiências, ideologias, cosmovisões, e nossas preferências, Satanás vai continuar operando sobre regiões, sobre o Brasil, cara. E a coisa é grave. A gente ouviu muito falar sobre essa questão de regiões, de potestades, de principados. Por mais que seja estereotipado de uma maneira até vexatória, como a gente falou sobre a galera entender o que é errado a batalha espiritual, dá para se entender como funciona isso? Dá para se batalhar entendendo isso? Tem um problema na Bíblia e o problema na igreja. O problema na Bíblia é ficar para o segundo plano, mas o problema da igreja é a gente querer saber coisas que Deus não quis dizer. E a gente é mestre de querer entender coisas que Deus não falou. E, cara, a Bíblia não fala quase nada sobre o diabo, sobre Satanás, sobre o demônio. Muito pouco. Até os versículos que o pessoal acha que é diabo nem é. Ezequiel 28 não fala de Satanás. Ezequiel 28 está falando de Adão. Então, não tem nada a ver com o diabo ali. Qual que é? Ezequiel 28, qual versículo que é? Aquele que diz que ele estava no jardim e ele era ungido de Deus e, por causa da sua iniquidade, ele foi expulso do jardim e Deus colocou outro no seu lugar para guardar o jardim. E o pessoal acha que aquele ali é Satanás e diz lá que ele, quando foi criado, Deus deu pífaros e tambores. E aí o pessoal acha que Satanás era o líder da adoração no céu por causa desse texto. Ah, é daí que vem? Só que ele não está falando de Satanás, está falando de Adão. Calma aí, que a coisa... É, peraí que agora você pegou num ponto. Agora você pegou num ponto. Faz 30 anos que eu ouço. Então, eu escutei a 42. Lembra desse texto? Rapaz, aí você me pegou, hein? É, o problema é esse, que não tem palavra diabo ali, né? Olhando aqui, lendo aqui... É esse o texto que todos falam aqui, que Satanás era... É, músico. E líder da adoração no céu. Está quase no toma mulher e adultera. Toma mulher e adultera. Ganhou referência. Quem que era músico? Era Satanás, pô. Radão, pô. Calma aí, mas... O Bravo está chorando ali. O Bravo está mandando parar. Não, não, calma aí. Encerra, encerra. Calma aí. Sim. Tela azul. A primeira pessoa que falou... Assim, a primeira época que começou a falar isso foi na época que a filosofia grega se une com a teologia do século III, IV. Um dos caras que fomentou isso foi o Orígenes. Foi um cara que começou a... Orígenes. É, Orígenes. E ele começa a olhar a Bíblia toda como simbologia. Então, aí você começa a pegar vários textos que é simbólico, simbólico, aí vai chegar aonde? No amilenismo e por aí vai, entendeu? Que o reino é simbólico, que o apocalipse é simbólico, que tudo é simbólico. Tá, mas fala... Constrói tudo aí para não deixar a ponta solta para o apocalipse. Então, vamos lá. Lá está escrito o seguinte. Ele está profetizando para o rei de tiro e ele está comparando a profecia para o rei de tiro com uma pessoa. E ele está falando o seguinte. Que havia uma pessoa no Jardim do Éden. e ele andava nas pedras afogueadas e tinha acesso ao monte de Deus e por causa da sua iniquidade. E ele era um querubim guardião, por isso que o pessoal fala aqui. Porque a palavra querubim está a ver com sempre quando alguém que guarda a glória de Deus. E ele era um querubim guardião e no dia que ele foi criado, foi criado tambores e píferos e aí por causa da sua iniquidade e do seu comércio, ele foi expulso do jardim. Mas quando fala que dele saiam sons de instrumentos de sopro, de tambores... Então, mas aí começa... Aí você tem umas versões muito doidas. Porque se você for pegar ali as versões tradicionais, está dizendo que no dia que ele foi criado, foram criados instrumentos. Havia instrumentos ali no Jardim do Éden. É Eclesiastes o quê? É Ezequiel 28. Ezequiel. Acertou. Eu sabia. Eu sabia. É provérbios o quê, né? Eu sabia que eu tinha que ter encerrado antes. Não, agora fica legal por aí. Esse só vão para os membros, esse. Olha lá, ele está ligado. Ele está ligado. O Douglas me brifou. Ele me brifou. Esse aqui é o 28? É. Rapaz. Todo mundo procurando, né? Vamos lá, esse aqui é o 28. Todo poder... Cadê? Rapaz, isso aqui vai dar um corte violento. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Canal de Vozes e Trovões. Sei lá. Yeshua é o maestro da criação. Aqui, ó. 13. Esse aqui é o 28, 13. Estava no Éden, o Jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Aí tem um monte de pedra aí. Todas trabalhadas com cuidado. E para você, sob o ouro mais puro. E aí foram entregues no dia em que você foi criado. A parte da música é aqui, ó. Só que aqui na NVT não tem. Não sei por quê. Na tua tem aí? No 13? Vou falar nisso um apelo aqui para o pessoal da Século XXI aí que tirou. Vou fazer um apelo público aqui. Você que tirou, o pessoal do Século XXI que tirou a Bíblia do iPhone aí. Volta aí, gente. Me ajuda a melhorar aí. Ó, você quer ver na Almeida? Volta aí. 13. Na Almeida, no dia que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas. Não, você está no 14. E o 13? Você está no 14. Lê o final do 13. O final do 13. Estavas no Éden, Topaz e Turquesa, tal, 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 esmeralda. Foram preparados. Não, só fala isso. E no dia em que fostes criado, foram preparados. Só isso. É, bom. Ah, não, não. Aqui, ó. A obra dos teus tambores e dos teus píforos estava em ti. Isso. Agora você está em qual? No 13, né? No final do 13, isso. Agora, por que tiraram isso aqui das outras versões? É verdade. Na MVT não tem. Só na Almeida. E aí, continua. Ele estava onde? No Éden. No Jardim de Deus. Aí, ele foi criado. Ele foi ungido como guardião. Que era o meu guardião. Guardião de onde? No Jardim. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus. E andava entre as pedras cintilantes. Quem tinha acesso ao Monte de Deus? Adão. Era irrepreensível em tudo o que fazia desde o dia que foi criado. Até que se achou maldade em você. Aí fala, seu rico comércio levou à violência e você pecou. Quem pecou? O cara aqui. Por isso, o bani em desonra do Monte de Deus. E o expulsei. Quero bem guardião do seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Onde tem diabo aqui? Satanás. Não tem. Quem que estava no Jardim? Adão. Quem que pecou? Adão. Quem que foi expulso do Jardim? Adão. Quem que era guardião do Jardim? Adão. Mas de quando que vem isso, então? No século III, século IV. Qualquer bíblia de estudo. Qualquer bíblia de estudo. Só abrir. NVI, NVT, Genebra. Qualquer bíblia de estudo. Você tem uma bíblia de estudo em casa e você abre. Você vai lá. Isso aqui é 28. Você vai ler lá. É Adão. Isso aí é... Isso aí é... E de onde veio essa ótica? Porque a serpente também estava no Éden? Qual que é a ótica? Então, aí entra outra parada. Satanás, ele é uma criatura celeste que entra no Éden que Adão era o guardião. Ele não era o guardião do Éden. Então, quem que é o guardião do Éden? É Satanás? É, não faz sentido. Quem que era o guardião do Éden? Adão. E aí, ele entra, seduz, a mulher, o homem, e eles pecam. E depois que eles pecam, ele é expulso. Quem é expulso? O guardião do jardim. E por causa do seu comércio, do seu pecado, ele foi atirado à terra. Qual foi a maldição do homem mesmo? Por causa do seu pecado, você vai sofrer para colher da terra. Porque da terra você saiu e da terra você vai voltar. Esse é só um exemplo, gente. Tem várias passagens. Quer ver? Vamos lá. Uma das coisas mais perigosas do profético... Eu sou especialista nisso porque eu já fiz, mas eu já errei muito nisso. É quando alguém tem uma revelação, uma percepção e tenta encaixar um texto naquilo que ele quer falar. Entendeu o que eu falei? Por exemplo, eu chego e tenho uma percepção sobre a cidade aqui. E aí eu quero falar sobre uma coisa. Só que aí, para ser espiritual, eu tento achar um texto na Bíblia para encaixar naquilo que eu quero falar. Aí o que eu quero fazer? O que eu acabo fazendo? Eu vou modelar a passagem naquilo que eu quero falar. E aí começa a treta. Por exemplo, Ezequiel... Ezequiel é mestre nisso. Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Quantas pregações diferentes você já ouviu sobre essa passagem? Exército de Deus, avivamento, geração profética e... Restauração de... Sobre o... Fala aí. Restauração financeira, de tudo o que é. Cara, olha isso. Essa é a melhor. Ezequiel 37, restauração financeira. O que é que está escrito lá? Está escrito que aquela é uma profecia sobre a restauração do povo de Israel. É ponto. Ah, mas aí o cara é simbólico. Mas aí, bicho, quando começa tudo a ser simbólico? Aí abre margem para tudo. Então, aí que começa a loucura. Então, terminando essa parte, vamos terminar os cortes polêmicos. Faz uma cara depois para essa câmera, bem polêmica, para a gente fazer a thumb do corte. Pedro diz o seguinte, que a Bíblia, a Escritura, é a palavra profética, e a palavra profética é a lâmpada que ilumina os lugares tenebrosos. Qualquer atividade, mensagem, comunicação profética, que for desalinhada com a Escritura, ou for contra a Escritura, ou tentar adaptar a Escritura, ela precisa ser rejeitada. É isso. Existe alguma palavra famosa sobre o Brasil que a galera dá ênfase e que você sabe que não foi Jesus que falou? Pô, mano, cara, essa pergunta é difícil. Sei lá. Tem várias, né? Pula. Muito boa. Cara, meu Deus, foi uma carga hoje em dia. Foi. Se você quer adquirir os livros... Onde que é, galera? Por favor. Então, esse livro aqui é pelo editor Impacto, Impacto Publicações, e esse livro é pelo Diziscope. Você vai lá, Diziscope. Aí tem um macete que eu vou ensinar agora que vai mudar a sua vida. Mas não tem na tua rede social, no site teu? Não, tem, tem. No meu Instagram é Fabio AP4, e aqui eu quero avisar que AP4 é de Apocalipse, capítulo 4. Não é de apóstolo. Não, porque outro dia o Alessandro, eu estava pregando, o Alessandro, sem vergonha, ele me postou Fabio AP4 de Apóstolo. Aí todo mundo começou a me chamar de apóstolo no Instagram. Aí, Fabio AP4, arroba Fabio AP4 no meu Instagram, vai lá na minha bio, lá tem os links todos dos livros lá, você pode adquirir. Isso é mais fácil. Ou você vai no Google, gente, eu vou ensinar, é fácil. Abra o Google, bota assim, Fabio Coelho, livro. Livro. Vai dar certo, você vai chegar lá. Maneiro demais. Então é isso, seu presente para vocês. Obrigadão. Obrigado demais. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o seguinte. Vamos sortear um par desses livros aqui para os nossos membros. Já que a gente não vai ter o conteúdo hoje para eles. Tem mais ali. Tem mais? Tem mais um. Perfeito, então. Isso aí, boa. Seja membro desse canal, porque a gente vai fazer um sorteio para os nossos membros dos dois livros. E o membro desse canal ajuda o canal a ir mais longe, a levar essa mensagem para mais pessoas, com mais qualidade. E é isso que é o mais importante. E além disso, você ainda tem sorteios, você fica sabendo dos bastidores, manda perguntas para os convidados, que nem precisou de perguntas hoje. Graças a Deus. Hoje nem precisou de perguntas. Então seja membro desse canal, porque os membros são muito mais bonitos. A conclusão é essa, sabia? Você é membro? Ainda não. É por isso. Tá certo. Eu tenho que melhorar. O membro tem isenção de dízimo aqui com a gente. Eu acho que a parte do Ezequiel tinha que ser só para os membros. Só acho. Mas aí você aí decide aí. Eu não sei, não. É muito bom. E olha só, quero agradecer também a Mr. Videomaker. Se você está precisando de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo. Eles são representantes da Blackmagic aqui no Brasil. Equipamentos de muita qualidade. E tem desconto para você que vem aqui no Hub. Plovcats. Minha cadeira está baixando. A gente precisa de um patrocínio de cadeiras. Por favor. Alô, loja de cadeira. Por favor. E eu quero agradecer a Warbank também, esse banco digital que está chegando, para trazer confiança para o digital. Então, para saber mais, aqui na descrição tem o warbank.com.br. E a loja do Moradas que nos vestes, vestes tão maravilhosas mentes bens. Vestes novas. É verdade, é profético. É lojadomorada.com, camiseta, corta-vento, boné. E um monte de coisa. Tem livro também na loja do Morada. Tem livro de uma galera lá. Tem livro também. Então é isso. É isso. Fábio, obrigado. As considerações finais aí para a galera. Vou profetizar agora. Aê! Atenção. Para aquela câmera ali. Isso. Você recebe a profecia. Leia a sua Bíblia todo dia e você vai ser uma pessoa melhor. Pronto. Boa. Tum. Pá. O Vona já gelou ali o coração. Você vai entregar do Vona para os membros. É, entrega para eles. Muito bom. Eu queria agradecer vocês. Obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Pelo papo, pelo almoço. Foi muito bom. E também por permitir que a gente possa divulgar literatura de brasileiro no Brasil, que eu acho que é muito importante. Obrigado mesmo. Obrigado a você. A gente que agradece. É maravilhoso. Falou, galera. É isso. Tamo junto. Beijo. Falou, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.